Música Dando então continuidade ao sexto seminário de planejamento sustentável do Poder Judiciário iniciando com a palestra Agenda Normativa em Compras Públicas a luz dos objetivos de desenvolvimento sustentável para apresentá-la convidamos o doutor em administração e secretário adjunto da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia Renato Ribeiro Fenilli Aplausos Saudações a todos, bom dia, bom dia Não, pode ser aqui, tranquilo Gente, uma satisfação estar aqui é uma agenda muito corrida, infelizmente, que eu tenho então conseguir um tempinho para estar aqui para mim é motivo de alegria então agradeço mais uma vez não tem como deixar de agradecer a Kathleen pelo convite e logicamente a todos os presentes aqui eu fiquei sabendo que ontem foi um evento aqui de bastante sucesso eu acho que é um evento que já está falando por si e a reputação dele já o precede então parabéns aí a todos os envolvidos eu também vou pedir desculpas antecipadas porque eu já tenho uma reunião às 10 horas que eu tenho que estar lá na Casa Civil então eu vou ter que acabar um pouquinho mais cedo e 9h50 a minha carruagem vira abóbora e aí eu tenho que sair um pouquinho aí de uma maneira antecipada mas mesmo talvez saindo e tendo uma palestra um pouquinho mais enxuta do que talvez ela seja merecedora eu acredito que a temática que a gente vai abordar aqui ela seja das mais contundentes e relevantes e capazes de catapultar a temática de sustentabilidade nos próximos meses e talvez numa agenda de médio prazo na temática que estava inscrita a minha palestra era esse aspecto, uma agenda normativa em compras públicas à luz dos ODS e estava frisado o ODS 12 só que eu tenho uma visão que não é só o ODS 12 que a gente está tangenciando como uma variável preditora e sim no mínimo esses aí que eu coloquei, no mínimo a gente pode até de repente numa ótica um pouquinho mais dilatada trazer outros ODS eu sou servidor da Câmara dos Deputados eu fui diretor de compras da Câmara dos Deputados por uns seis anos mais ou menos e agora eu estou cedido ao Ministério da Economia como secretário de Junto de Gestão tocando a pauta, lato senso de compras públicas e transferências voluntárias da União no Poder Executivo Federal inclusive aqui a gente tem uma colega que é da área do Departamento de Normas que talvez hoje seja o principal agente indutor de mudança e de evolução nessa temática de sustentabilidade então a gente vai ver eu vou apresentar um pouco da agenda normativa geral o que a gente tem previsto para esse ano é uma coisa extremamente tangível eu entendo que nem todos vocês aqui labutam especificamente sobre compras públicas então eu não vou entrar em nuances muito técnicas sobre isso por óbvio mas eu entendo que por ser um processo tão transversal e por responder hoje não há dados tão precisos mas por 8 a 11% do PIB do Brasil ele merece sim ter uma agenda de amplo destaque sempre que a gente fala de sustentabilidade pública tá bom? então vamos lá quando a gente fala de inovação quando a gente fala de governança pública a gente sempre tem dois vetores de força que estão tentando fazer evoluir e se a gente pudesse identificar quase sempre os dois são normas ou sistemas de TI raramente se fala em pessoas sendo bem franco quase nunca você consegue tangenciar de uma maneira mais apurada em termos de técnicas de gestão pessoas quando você vai falar de pessoas quase todo mundo fala de capacitação e ponto todo mundo acha que gerenciar pessoas é oferecer capacitação e na verdade eu acho que a gente tem que evoluir um pouco nessa visão em especial quando a gente pega uma celeuma às vezes cultural nossa e aí quando a gente joga a culpa na cultura é porque a gente está sendo politicamente correto e não quer jogar a culpa na política então a gente fala assim é um problema cultural e etc mas a gente tem que tratar talvez um pouquinho mais com zelo esses outros aspectos de governança e de inovação que não numa ótica top down mas o que a gente faz hoje aí quase em toda gestão pública é tratar os avanços quase sempre bidirecionais ou são normas ou sistemas de TI e hoje a gente tem ainda um desvituamento quase todo e a gente está pegando mais aqui no âmbito federal quase toda inovação em gestão pública ela está arraigada a alguma melhoria em algum sistema de TI essa é uma verdade que a gente tem que facear mesmo porque eu parto do pressuposto que todo mundo que está sentado aqui está querendo melhorar a gestão pública está querendo emplacar uma pauta de sentabilidade e isso daí é em si uma inovação e ao tratar a inovação a gente tem que ver como que a gente endereça isso da melhor forma e quase sempre tudo que a gente está querendo mudar e é realmente talvez uma grande bandeira hoje do governo é a digitalização de serviços são sistemas de TI melhorados só que a gente tem que ver o seguinte por mais que de repente a gente tenha uma visão um pouco bairrista e queira melhorar o nosso órgão e logicamente de grão em grão a gente consegue evoluir se a gente tiver uma visão um pouquinho mais ampla em termos de Brasil a gente consegue ter uma outra acepção de que nem sempre a gente investir em bons sistemas de TI a gente consegue ter um impacto efetivo olhem isso aqui sabe o que é essa fatia aí mais escura é a quantidade percentual lógico fração de municípios do Rio de Janeiro que fazem pregão eletrônico o resto por óbvio é presencial o Rio de Janeiro tem internet o Rio de Janeiro ele já passou da fase da inclusão digital caso de repente alguém fique na dúvida Rio de Janeiro tem 92 municípios dos 92 quatro fazem pregão eletrônico um que eu sempre esqueço o resto é Niterói Rio e São Gonçalo em São Gonçalo um amigo meu implantou o pregão eletrônico no ano passado final de 2018 ele estava cedido lá para a Secretaria de Saúde do município implantou moleque novo filho pequeno começou a receber ameaça de morte whatsapp meio assim anônimo por quê? porque as empresas começaram a não saber com quem mais elas estavam competindo naquele pregão aí isso é Brasil Bahia 417 municípios 12 fazem pregão eletrônico é isso mesmo puta é isso mesmo tá então o Brasil é um país de práticas analógicas é práticas de gestão analógicas eu diria que é a grande coisa que talvez a gente tenha que trazer como realidade mas é lógico que sempre tem que ter um órgão para cortar mato tem que ir à frente tem que trazer práticas inovadoras tem que ter e tem valor mesmo de ter sistemas de TI senão fica todo mundo na dourada mediania universal que não sai nada alguém tem que cortar mato mas não pode estar desapegado do que é Brasil e isso aqui é Brasil tá então assim a gente começa a ver uma situação dessas como que a gente consegue ter minimamente uma atuação em prol de uma uniformização de gestão sustentável se eu não consigo nem saber o que está acontecendo lá se na verdade isso que vocês estão vendo é a legitimação de feudos de gestão cada um faz seu feudo eu não tenho rastreabilidade de recurso eu não sei o que está acontecendo lá e a prática que acontece mesmo são pregões presenciais no dia 28 29 30 de dezembro aí não preciso ir muito além né tá e aí eu digo que na verdade não é nem uma contratação não sustentável que acontece é o desvio de dinheiro mesmo é outra situação então minimamente a gente tem que começar a endereçar esse problema para a gente começar a evoluir em termos de gestão do Brasil e se isso é uma realidade em termos de compras públicas eu digo não é só o processo de compras que está nesse mundo analógico ainda hoje nesse mundo em que reina a arbitrariedade em certo aspecto aí sim a gente está falando de Brasil bom acho que não preciso falar muita coisa mais né a minha esposa trabalhou um tempo na área de convênios do FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação não raras vezes ela mandava um convênio através de um sistema chamado SICOMV que agora renomeado Plataforma Mais Brasil para um município chegava lá não tinha internet aí o prefeito que é ele que tem que assinar ele pegava uma van uma Kombi ia até o município do lado que tinha internet discada para quem é mais experiente sabe aquele barulhinho que faz aquele negócio aquele lá aí voltava e assinava lá o convênio ou mandava alguém assinar né isso aí deixa quieto e voltava aí sim é Brasil mas entendam o Brasil é um país que você tem situações realmente que a inclusão digital não chegou mas Rondônia 100% pregão eletrônico aí é a realidade por quê? porque teve interesse do Estado tem um colega meu chamado Jamil professor novo muito atuante conseguiu aí sensibilizar o governo do Estado e teve uma política nos últimos três anos todos os municípios de Rondônia fazem pregão eletrônico aí a gente vê que às vezes falta um pouco de interesse com a vontade e talvez ética e vontade de fazer de evoluir tá então é isso e aí acontece o seguinte como que a gente consegue mudar uma realidade dessa porque entenda não dá pra eu começar a falar assim ó compras públicas versus sustentabilidade se eu não consigo nada cara eu não consigo nem chegar no município eu não consigo chegar no Brasil eu não consigo chegar aqui em Goiânia entendeu como que eu faço isso e aí eu digo não são sistemas de TI que vão melhorar isso aí em primeiro momento são normas aí eu digo que as normas nesse caso elas são os indutores culturais mesmo agora me diz como que eu consigo chegar no município eu hoje né através aí de uma de uma atuação que está restrita por exemplo se a gente né eu aqui a Priscila né o pessoal lá a gente baixa um decreto o decreto chega até município porque ele tem em tese né um nível de restrição federal ele não chega mas e aí foi a grande sacada que a gente teve num novo decreto do pregão eletrônico que vai passar a VG no dia 30 do 9 quando o dinheiro passar da União para os estados e municípios em sede de convênios ou contratos de repasse ele não pede o carimbo de União então a licitação que faz no município com o dinheiro da União é uma licitação federal e aquela eu faço eu alcanço e aí porra e aí acontece o seguinte vai ser obrigatório é obrigatório pegar e fazer pregão eletrônico quando for dinheiro de transferência da União qual é o problema é que nem todos os municípios recebem dinheiro da União né tem 5.570 municípios no Brasil só 5.300 recebem então pronto é uma realidade que se muda é uma realidade que se muda e aí eu digo para vocês que em um ano vamos dizer daqui a um ano o Brasil vai estar em outro tipo de realidade em termos de compras públicas não estou dizendo que vai estar comprando melhor não não porque tanto faz se é eletrônico ou não é os vícios do processo são inúmeros e vem antes mas eu estou falando que vai ser extremamente mais gerenciável o processo as informações vão chegar vai ser muito mais transparente e ao implantar uma política qualquer que seja de boa governança de exigir um ETP antes de fazer o processo estudo preliminar de você exigir práticas robustas e palpáveis de sustentabilidade eu vou conseguir ter gestão e eu vou conseguir ter dados para isso e hoje eu não consigo nada 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 então essa é a grande mudança e essa foi a grande sacada talvez aí que o pessoal de normas é uma equipe capitaneada por uma mulher brilhante chamada Andréa Asch e essa foi a sacada que a gente teve esse ano que as nossas normas conseguem sim chegar a município e o que a gente consegue fazer agora são decretos com abrangência de lei então qual que é a intenção é de repente partir para uma política de uniformização nível Brasil de normas de logística para parar de ter esse negócio um faz isso um faz aquilo essa é uma coisa aliado a que ao ter um baixo custo de transação de revisão normativa é muita presunção que a gente vai parir uma norma e ela vai ser perfeita faz tem coisa para melhorar daqui a um ano alguma coisa refaz não refaz inteiro aprimora a gente não pode ficar mais 15 anos 20 anos de novo com uma lei de licitações como ficou agora então isso daí eu acho que é uma mudança central aí de paradigma de gestão e aí seguinte eu vou passar muito rápido aqui mesmo porque eu não quero eu não quero me alongar em algumas coisas que talvez não tenham aderência tão direta à temática aqui do seminário esse ano foi editado um decreto de doação que aí doação sem encargos que regulamenta a doação de pessoas físicas para administração ou empresas para administração pública e aí já foi esse sim vai ser uma mudança enorme de paradigma que é o novo decreto do pregão eletrônico também digo de outra coisa quando eu era da Câmara eu sou da Câmara mas quando eu era só da Câmara dos deputados eu tinha uma crítica ao modo de atuação do então Ministério do Planejamento o modo de fazer normas que eu achava extremamente fechado às vezes que a gente não sabia tinha uma simetria de informação enorme e de repente tinha um decreto novo alguma coisa que não tinha sido amplamente discutido o modo de discussão do decreto do pregão eletrônico ele consolida um benchmark porque foi realizada duas audiências públicas reuniões com várias entidades de classe reunião com o mercado é importantíssimo a gente conversar com o mercado e o comprador público no Brasil não conversa com o mercado foi feita reuniões com o SEBRAE com o ONU Banco Mundial BID juristas muita gente TJ participou e realmente acho que no total foram mais de 1.200 contribuições para a norma e é uma norma talvez que seja a principal entrega da Secretaria de Gestão nos últimos 10 anos e vai mudar vai mudar muito da realidade do Brasil e isso daí ensejou a criação de um espaço colegiado lá no Ministério a gente deve estar lançando isso aí nas próximas semanas de proposição de soluções de logística então é quase como se fosse um protocolo que ele vai chamar a priori laboratório de soluções de governo em logística e isso aí se vale muito da experiência de países da América Latina em laboratório de inovação em políticas públicas então é um espaço que a gente vai colocar uma norma lá e fala assim olha agora a intenção é fazer uma norma de governança como a gente vai fazer aí e aí abrir para o debate colocar em consulta pública fazer workshop em nível Brasil distribuir isso para todo mundo e ficar pelo menos aí uns dois meses maturando a norma e colhendo informações para toda a sociedade que quiser participar e aí eu digo que a gente começa a fazer a diferença também porque de novo seria muita presunção da minha parte achar que eu sei todas as soluções que um decreto tem que ter que eu realmente eu não sei tá então vamos lá bom a gente espera né que esse ano seja agora já foi votado né essa semana a gente teve uma novidade na terça-feira foi aprovado o texto geral da nova lei de licitações na câmara faltam os destaques que devem ficar para semana que vem a gente espera mas a casa iniciadora foi o senado ele volta para o senado e a gente espera aí talvez mais para frente que esse ano setembro eu vou chutar tá chute mesmo mas a gente tem uma nova lei de licitações no Brasil e tem avanços de fato esse daqui é uma coisa só que eu trago para vocês para vocês verem e aí sim tem uma temática total com sustentabilidade mas talvez seja um espelho bem claro do que é às vezes o nosso processo legislativo prestem atenção nisso e vejam o que é o poder essa daqui essa medida provisória foi a foi convertida em lei e essa lei que criou a agência nacional de mineração no artigo dela ela trazia o seguinte a ANM essa agência poderá credenciar nos termos estabelecidos etc pessoas físicas ou jurídicas públicas ou privadas de notória especialização de acordo com padrões lá sinistros da vida etc para a expedição de laudos pareceres ou relatórios que demonstrem o cumprimento de requisitos e exigências impostos aos titulares de direito de minerários pela legislação da ANM inclusive quanto a segurança e a estabilidade de barragens de mineração estava na medida provisória o que que é é de repente você ter um corpo de agentes verificadores independentes que pudessem fazer de fato a fiscalização das barragens quando isso aí foi convertido em lei caiu lobby lobby quando chega no congresso você fala assim não lobby provavelmente mineradores você fala assim não isso aqui eu não quero que tenha alguém para fiscalizar etc etc caiu então a lei 13.575 ela não tem essa possibilidade e aí depois disso aconteceu o que brumadinho aí chega para a gente e fala assim Andréa Renato equipe vê o que vocês podem fazer com isso porque aí sim depois que acontece um problema ambiental desse tamanho cara a gente tem que fazer essa possibilidade de contratar esses agentes verificadores etc e a lei não permite hoje então como que a gente traz realmente veja assim o quanto que a logística pública não é só compras públicas nesse caso e aí opa o que que acontece a gente também tem aqui um decreto né que é o 9507 que faz terceirização na administração pública na hora que foi passar esse decreto aí pela casa civil e o presidente temer então assinar também foi cortado isso aqui que era eventualmente aqui ó os serviços eventuais auxiliares né fiscalização etc acessórios ao poder de polícia que é fiscalização não serão objetos de execução indireta ou seja não poderia fazer essa contratação e aí vem pra gente pra resolver resultado o que que a gente vai fazer vai alterar esse decreto voltando isso aqui e aí vai possibilitar que todas as agentes reguladoras possam fazer esse tipo de contratação e inclusive vai possibilitar que você tenha os agentes verificadores independentes para barragens tá então assim veja como às vezes você editar normas não é uma tarefa técnica somente é uma tarefa sobretudo política de convergência de vetores de interesse isso aqui deixa muito claro muito tá isso aqui é uma coisa que devia ter saído em tudo que é jornal aí ali eu não sei quanto tempo que eu vou ficar no meu cargo porque desse jeito que eu falo né mas a gente tenta né vamos embora outra coisa né aqui muito rápido né o decreto da plataforma mais brasil a plataforma mais brasil o novo se conv que vai trazer todas as transferências da união pra lá não só convênio de contato de repasse termo de cooperação termo de fomento alguns fundos do ministério da justiça tudo vai tá lá tem um decreto que tá no forno que esse que a gente vai começar a discutir é o decreto de governança em contratações públicas tem um interesse grande pra comunidade sustentabilidade porque a priori esse decreto aqui ele vem a revogar o decreto 7746 que é o decreto da sustentabilidade que regulamenta hoje o artigo 3º da 866 e aí eu faço já o convite a toda a comunidade aqui e vai ser muito assim publicado como que vocês podem participar pra gente fazer desse decreto uma coisa muito mais robusta hoje ele ainda não tá assim ele tá num modo ainda muito ele é o cavão né aí sob pressão um dia ele vira diamante mas agora ele não tá bom e aí eu já faço convite assim em especial aqui a Tereza né Kathleen Adriana e todo mundo se acharem por bem a gente vai chamar uma reunião específica com vocês pra gente fazer essa discussão bom tem uma situação também que a gente vai fazer hoje em dia tem um decreto que é o 6170 que ele fala sobre convênios contatos de repasse e termos de execução descentralizada ele também cai esse ano e aí a gente vai fazer um decreto separado pra convênios e um decreto separado pros TED que também são problemas aqui mas talvez isso aí não tenha muita aderência a temática de agora mas é só por falar chutei viu chutei que a nova lei de licitações fica em setembro aí pra gente esse é o decreto do TED sistema de rejeitos de preço é uma coisa também que que o decreto hoje em dia salva o melhor juízo e é difícil ter um melhor juízo o decreto de hoje é uma porcaria tá e aí a gente vai botar abaixo e vai possibilitar muitas coisas bacanas inclusive uma emenda que foi proposta pela gente vai possibilitar que se faça no texto de licitações novo tá lá que vai possibilitar que você faça dispensa e inexigibilidade pra registro de preço tá isso aí é essencial e em especial se você pega uma situação e aí tem a ver também com sustentabilidade num aspecto mais social se você pega uma situação que por exemplo quantos hospitais públicos hoje no Brasil tem equipamentos da Siemens todos todos porque ela domina o mercado disso aí de ecografia de exames de imagem e etc e se você vai contratar por exemplo manutenção de um ecógrafo Siemens é só a Siemens que pode fazer essa manutenção por exclusividade só ela que pode fazer mas hoje em dia como que é cada hospital faz o seu contrato separado não tem no Brasil nenhuma possibilidade de todo mundo juntar e fazer um contrato só que consiga economia de escala e menor custo e aí vai possibilitar a nova lei esse é um ganho que a gente teve e aí sim a gente vai chegar a revisão de normas de sentabilidade específica aí mais em outubro a gente já está em estudos e etc mas aí sim todo mundo que está sentado aqui espero que muito mais gente do Brasil participem muito até lá eu entendo que esse protocolo de atuação do laboratório de soluções em logística ele vai estar muito azeitado e muito sólido então a gente espera mesmo ter uma capilaridade grande de contribuições e a ideia é que a gente crie normas aqui não de cunho principiológico mas de cunho operacional para o gestor conseguir colocar na prática porque hoje em dia na minha visão ainda está tudo num mundo muito etéreo aliás é uma crítica que eu faço em especial e aí serve-se apenas como reflexão ontem eu fui dar um curso sobre governança pública e aí uma aluna perguntou para mim falou assim Renato qual que é a diferença em si entre governança pública e compliance aí eu falei cara compliance está dentro de governança compliance no fundo é você ter uma conformidade aí de atuação homogênea em face das regras que são postas mas nem tudo nem toda governança que você faz é compliance se você quer inovar em algum sentido você está fugindo do compliance a priori e aí depois você tem uma nova regra posta uma nova sistemática aí você tem um novo compliance então governança é maior e aí outro aluno perguntou se compliance está dentro de governança por que se fala em compliance e não se fala só em governança e aí eu falo cara essa pergunta eu achei boa e eu acho que se aplica muito aqui porque se eu fico falando assim governança pública governança pública é uma entidade folclórica tipo sucupira ou curupira não é nada é tudo e não é nada e eu digo para vocês sustentabilidade hoje é tudo e não é nada é tudo e não é nada porque quando é tudo não é nada ao mesmo tempo o que é sustentabilidade? sustentabilidade hoje se você fosse criar e essa é uma alegoria que eu usei até numa fala pretérita minha se você fosse criar e hoje está meio na moda um super ministério da sustentabilidade o que teria lá dentro? MMA MDS Ministério da Cultura Ministério da Economia ou seja é tudo no fundo quase toda a política pública que a gente tem hoje e você pega me dá uma política pública que não está circunscrita nos 17 ODS então quando é tudo não é nada eu acho que está na hora da gente quebrar a sustentabilidade em coisas mais táteis e tangíveis e vou falar eu não vou falar de sustentabilidade vou falar de uma política de fomento às minorias ponto eu falo de uma política de fomento a um aspecto especial ambiental aí a gente consegue avançar porque aí a gente consegue ter meta se não a gente tem de novo assim quando tudo é prioridade nada é e eu acho que está na hora da gente parar com essa grande bandeira e trazer isso aí em coisas mais táteis mas assim eu vou sair um pouco mais cedo daqui né então assim eu posso falar essas coisas que eu vou sair meio corrido aí ninguém vai me pegar lá fora entendeu e aqui tem depois uns aperfeiçoamentos enormes de planejamento e terceirização tá eu vou me ater mais a esses três diplomas legais aqui pontos específicos ainda está em termos principiológicos lógico né mas no decreto do pregão novo lembrando né o decreto atual do pregão eletrônico ele é o 5450 2005 ele nem menciona sustentabilidade nada nem menciona a nova lei de licitações menciona de uma maneira muito tênue ela traz como princípio tudo bem hoje na verdade a lei de licitações traz que é um objetivo e a nova lei eleva para princípio e quase só tem duas vezes a palavra sustentabilidade só no texto da lei da nova lei é muito pouco e tudo bem a gente vai pegar e vai entrar com sola nisso aí nas normas infralegais que é no fundo que toca o dia a dia das compras e a gente colocou aqui no decreto do pregão o pregão pregão é 90% das compras do Brasil e aí o desenvolvimento sustentável ele é princípio e aí virou a gente colocou um texto também que ele deverá ser observado em todas as fases do processo de contratação em suas dimensões econômica social ambiental e cultural no mínimo eu acho que cabe até todo mundo aqui fazer uma digressão maior entender como que você consegue alcançar uma dimensão cultural de uma compra pública isso aí vem até a aderência do que você está comprando a cultura local até outras coisas não é oferta de benefícios culturais só não eu acho que cabe também a uma evolução da gente pensar nisso com base nos PLS dos órgãos e entidades sempre pode melhorar o texto e de novo ao colocar isso no texto de uma lei num decreto com alcance de lei eu não estou achando que isso aí vai mudar o Brasil não vai porque se o cara não quiser fazer ele não vai fazer mas quem que eu estou instigando quando eu coloco isso no texto da lei e foi minha fala ontem para o TCE do Paraná quem que vai atrás no futuro para ver isso aí tribunal de contas e aí eu digo a gente tem que estar de braços dados com os órgãos de controle e quando você coloca uma coisa em norma eu não tenho a menor ingenuidade que o cara agora eu entendi vou fazer não mas lá no futuro tá aí ele vai ver um diabo se esconde vai um tribunal de contas e fala assim cadê o parágrafo primeiro do negócio cadê o teu PLS cadê e de novo se talvez na esplanada a gente consiga avançar já com os PLS aqui ou até em grandes capitais a gente consegue pô o Brasil o Brasil não tem nem servidor efetivo para fazer compra pública vai ter PLS e é isso então mas aqui a gente consegue chegar numa norma e de novo esse decreto está agindo em todas as transferências da União então é um decreto que vai chegar a pelo menos 5.300 municípios então é uma mudança grande cultural ainda tá outra coisa né o decreto de governança em contratações ele a priori está tocando em todas essas facetas aqui ele vai dizer governança lato senso então ele vai falar sobre planejamento sobre gestão de competência sobre não sei o que e etc ele vem a tentar e eu gostaria que vocês entendessem isso ele é um decreto que ele vai tirar um pouco a visão de colcha de retalhos e normas de compras que a gente tem hoje no Brasil em nível federal hoje nós temos nada menos do que 103 normas centrais de compras 103 seis são leis só de lei federal a gente tem seis tá que a 866 o do pregão o do RDC a 13303 tem uma lei de inovação e tem mais alguma aí que eu sei lá até eu me perco tá mas é isso 103 normas não é possível e aí você fala pô tem isso aqui isso aqui isso aqui esse decreto ele vem trazer tá ó aonde que tem que estar cada lei por que que eu tenho uma IN de terceirização porque ele tem relação com a gestão contratual por que que eu tenho o decreto 7746 porque tem relação para compras ele é muito mais amplo que só o PLS mas para compras ele chega no PLS por que que eu tenho um decreto de o 57507 que é uma porcaria também lá de gestão por competências porque tá aqui tá então assim ele deixa ele amplifica muito amplifica muito o processo cognitivo de entendimento onde tem que estar cada coisa e se a gente pegar em termos de sustentabilidade ou o que a gente tem de normas em nível federal e não é exaustivo tá tudo bem que tem um decreto lá que ele fala sobre os egressos sistema prisional mas é a sustentabilidade gente tá e eu nem coloquei a lei complementar 123 aí o decreto regulamenta que também é a sustentabilidade em termos de política de fomento amiga e pequena empresa então são mais normas no fundo mas aí eu consigo pelo menos dar assim um cobre a linha do que tem que estar em cada coisa e esse decreto ele vem sim a priori a fazer a revogação do 7746 e mais pra frente a ideia é fazer uma IN de sustentabilidade e tirar as práticas eventualmente que hoje são regulamentadas por normas e reservar isso pra eventuais cadernos de logística tá mas aí tem que ser uma coisa muito madura e execuível eu tive uma reunião a semana retrasada na CNI e aí o mercado tá se motivando também eles tem uma pauta boa de sustentabilidade a CNI e eles estão querendo fazer especificações de produtos né diminuir o consumo energético etc e etc é top demais porque se vier com uma chancela do mercado e a gente validar eu pego aquilo lá ctrl c ctrl v e ponho no edital e aí eu falei pro cara é o que eu mais preciso isso daí agora não me vem com uma descrição numa geladeira de cinco páginas porque essa é a coisa que acontece e aí quando você vai fazer uma compra dessa o mercado não entende você não entende você compra você não sabe fiscalizar se aquele negócio tá certo é isso que acontece então a gente tem que pegar o que e parar com a síndrome de querer colocar o homem na lua e começar a colocar tijolinho no muro tá é bem assim nesse nível é bom eu já falei isso aqui né não vou entrar muito eu acho que uma coisa importante que tem e aí eu gostaria de também fazer uma uma provocação tem uma uma estratégia de governo tá de governo federal chamado N-impacto é uma coisa que eu tomei conhecimento faz um mês mais ou menos você conhece Kathleen N-impacto e assim é uma coisa que a gente tem que começar e nós que lá botamos aí sobre a sentabilidade a gente tem que começar a ganhar espaço cara porque senão a gente vai ficar cada vez mais comprimido eu fui chamado eu até tô nesse eu tô nesse comitê agora que eu tô muito de comitê né que esse negócio me chamou eu acerto parte do comitê eu falei tá bom e aí olha só é um decreto é esse 9244 e aí ele no fundo ele tenta fomentar e instaurar uma coisa chamada estratégia nacional de investimentos e negócios de impacto e eu falei que raio que é isso aí fui ler o decreto aí tem lá negócio de impacto empreendimentos com o objetivo de gerar impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável e eu fiquei que nem a Kathleen tá eu falei ué sustentabilidade isso aí fiquei lá foi uma tarde de reunião e depois o dia seguinte a manhã toda e eu falei cara o que que é isso se não uma política de sustentabilidade e são coisas que a gente tem que ver o seguinte o estado hoje e aí eu falo mais porque eu tenho conhecimento do dia a dia em nível federal mas as iniciativas acabam se replicando para os subnacionais você tem pelo menos assim uns cinco grandes projetos de contratar inovação que estão não se conversando um cada um no seu feudo e consumindo esforços múltiplos e você tem às vezes esforços de sustentabilidade e eu falei cara isso aqui tem que casar com uma pauta de sustentabilidade porque senão o que acontece eles vão para um lado e a gente vai para outro e pô se isso daqui e a gente tem que ter estratégia se isso daqui pô criou uma estratégia tem era uma reunião que tinha umas 50 pessoas sistema B empresas Sebrae uma galera doida nisso aí beleza os caras estão indo bem eles precisam de uma correção de rumo para eles irem e a gente conseguir pegar carona nisso porque senão e aí de novo eu até te chamo viu Ketem para a gente começar a ver isso aí com carinho e o decreto de governança em compras públicas ele traz o alinhamento entre essa estratégia que é boa porque aí a gente dá força essa estratégia e ela tem que estar alinhada com os planos estratégicos institucionais dos órgãos com os PLS com os planos estratégicos de compra e com os planos anuais de compra aí a gente alinha tudo eu diria que assim é importante para todos vocês tomarem conhecimento disso aqui porque é uma coisa formalizada e já tem mais de ano que isso aí já está rolando o decreto dois anos quase um ano e meio é 2017 e eles avançaram bastante tá então depois aí no momento oportuno vamos marcar uma agenda aí para a gente trocar uma ideia o que mais acabou acabou galera um beijo fui alguém que tem alguma pergunta quem que quer me dar parabéns vem me dar um abraço queria dizer aqui também foi uma satisfação eu conheci a Tereza Villac que eu não conhecia tá então assim para mim foi muito motivo de felicidade né e a maior felicidade foi encontrar minha amiga Helena que vai se esconder lá no fundo tenho certeza mas que eu morro de saudade de você e quando eu te encontro é um motivo de felicidade também tá e mais alguma coisa de norma quer falar alguma coisa ah tem pergunta quais as dificuldades de trabalhar na mediunidade no governo claramente não tem como prioridade essa temática é não vou dizer assim caraca por que que eu não combinei com o moço vamos pegar 9,45 eu comi 9,50 né Deus é mais é eu vou ter assim eu acho que pelo menos uma parte aqui já viu meu jeito eu sou extremamente sincero e objetivo e não vou dar uma resposta diplomática não entendeu o que eu vejo claramente é uma assimetria de informação entre as vezes quem está lá na linha de frente na cúpula do governo e a gente e as vezes não é uma questão de falta de prioridade é uma falta de as vezes de assimilação da matéria em si não tenha dúvida que qualquer governo do país de qualquer país que seja pode ser uma ditadura pode ser uma democracia pode ser uma anarquia mas todos eles querem uma economia sólida porque economia que está em legitimidade para você ir adiante e a economia pujante é um pilar de sustentabilidade todos eles querem com certeza os aspectos sociais resolvidos não tem um que seja contra nem em termos de valor nem em termos de prática e com certeza esse governo de agora e nem o anterior e nem o próximo vai ser contra qualquer pauta econômica e social com relação a pauta ambiental é uma coisa que carece sim de homogeneização e convergência com relação aos outros pilares e tem uma pauta cultural que ninguém está tocando muito de certa forma e eu digo o seguinte cabe a nós aqui criarmos estratégias de sensibilização e aí a sensibilização é pelo assim pelo é pela parte do corpo mais sensível em geral em todos nós que é o bolso aí a gente começa a ter alguma coisa mas eu digo o que está faltando para todos nós ação tátil operacional concreta e marketing pronto próximo caraca nunca fui tão aplaudido em tão pouco tempo né segunda terceira vez dá tempo de mais uma antes de eu ir tá só tem essa alguém tem alguma pergunta faz aí tereza manda vem cá tereza vem cá eu vou te dar um abraço ao vivo aqui não vai ser gravado não vai ser ao vivo dá um abraço aqui valeu eu quero falar um negócio a Kathleen deixou eu posso eu quero conhecer o Renato há muito tempo que eu estou manda o whatsapp venho para Brasília pessoalmente e a gente ainda não já conseguido se falar porque ele veio da câmara do laboratório de inovação com Carmen Mesquita e esse trabalho de sustentabilidade que tem lá na câmara federal e ele escreveu esse livro que ele conjuga o que a gente tem que focar que é a governança pública com essa perspectiva que não é só operacional e mecanicista e tem valores e eu acho que as boas ideias devem ser disseminadas então eu perguntei aqui para a organização do evento se eu podia falar do livro dele então eu quero falar do livro dele mas tu pode Governança em Aquisições Públicas e não é ele é ele mostra caminhos e essa fala que vocês estão vendo aqui vocês encontram muito aqui como por no dia a dia então é uma honra para mim assistir a fala pela primeira vez obrigado mais um e eu tenho dois filhos pequenos tá? Catarina e Matheus 4, 5 anos então compra o livro cara porque ajuda a criação deles entendeu? existe alguma declaração de sustentabilidade para execução de contrato? quem que fez eu não entendi muito bem o que é declaração de sustentabilidade? assim alguém declarar como condição de assinar um contrato que atende as normas de sustentabilidade? na verdade não assim você pode colocar isso daí entendeu? mas eu não sei que até um valor prático o quanto que agregaria isso eu entendo que na verdade você tem que colocar exigências concretas de práticas se for ambiental por exemplo você ter lá a coleta de resíduos o descate ecologicamente correto esse tipo de coisa né? agora essa declaração talvez eu não tenha entendido da forma correta galera agora sim a minha carruagem virou abóbora peço mil desculpas por ter saído aqui por sair antecipadamente mas fica com Deus todo mundo bom evento beijo tchau fui convidamos agora para compor o painel com o tema a realidade do lixo eletrônico no Brasil o doutor em desenvolvimento sustentável e mestre em tecnologia ambiental recursos hídricos especialista em gestão ambiental e ordenamento territorial Paulo Celso dos Reis Gomes que mediará o painel e como painelistas convidamos a doutora em engenharia de produção e pesquisa tecnologista sênior no centro de tecnologia mineral com atuação e logística reversa gestão de resíduos economia circular e mineração urbana Lúcia Helena da Silva Marcel Xavier e convidamos também o mestre em gestão ambiental e gerente do departamento de sustentabilidade da associação brasileira da indústria elétrica e eletrônica Ademir Brescansin tem a palavra o doutor Paulo Celso dos Reis Gomes bom dia a todos e a todas agradeço muito o convite carinhoso sempre aqui da Ketlin para poder fazer parte desse evento aqui do Poder Judiciário quando a Ketlin me convidou eu ainda estava como diretora adjunto do SLU que é o Serviço de Limpeza Urbana aqui de Brasília mas desde o início dessa semana que eu retornei à Universidade de Brasília então hoje vou fazer para aqui com a Lúcia mas na verdade eu vou dar essa visão eu fiquei os últimos nove anos apoiando o governo de Brasília nessa área de gestão de resíduos então vou dar essa visão de um poder local da aplicação efetiva da legislação e das ações de logística reversa num poder local então vai ser meu papel aqui de mediador a Ketlin me botou numa situação bem difícil que é animar a discussão entre três entes aqui a representação da indústria a representação da academia e a representação do governo e aí a gente tentar trazer essa discussão numa coisa mais agradável e interativa a gente quer ver se também em algum momento a gente passa para vocês poderem interagir conosco com algumas perguntas mas para poder a gente ver como está sendo feita hoje essa discussão e essa solução dos eletroeletrônicos no Brasil então é um foco muito claro que a gente vai ter aqui hoje discutir desde a produção que a gente está aqui nos ODS então a produção que a gente tem que fazer é sustentável então a gente vai trabalhar aqui no ODS cadê o nove aqui não o doze produção responsável e o consumo sustentável são dois temas são mais presentes nessa área de eletroeletrônico então eu vou deixar vocês se apresentarem primeiro depois a gente pode começar a passar para algumas perguntas entre nós então eu vou passar primeiro para a Lúcia e depois para ele para fazer a apresentação e depois a gente vai abrir para poder fazer uma discussão bem aberta uma mesa redonda mais interessante aqui bom dia a todos a academia só fala de pé tem alguma questão e eu fiz uma apresentação apesar de ter muitos slides vai ser bastante breve porque esse conteúdo vai ficar disponível depois para a gente e o contato também para a gente falar então a ideia é trazer estado da arte falar um pouquinho de resíduo eletroeletrônico e nesse primeiro momento eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui de estar falando e principalmente de estar junto com a Green Electro a Bini também né Demir porque essa parceria já vem de longa data mas efetivamente num evento acho que é a primeira vez que a gente está na mesma mesa no mesmo evento a gente já participou obrigado vou falando de resíduo eletroeletrônico eu já começo com essa imagem aqui para trazer a complexidade diferente do que o decreto 5940 coloca que é a recuperação e a destinação de materiais recicláveis leia-se plástico papel metal e vidro a partir de órgãos públicos federais a gente está falando aqui de um material muito mais complexo hoje instituições brasileiras estão utilizando esse decreto para fazer proporcionar o desfazimento que é regulamentado de outra forma e não por meio desse decreto então já nesse primeiro momento eu queria chamar a atenção para a complexidade então essa figura mostra a gente tem desde fibra de vidro das placas a gente tem plástico em diversidade metais em diversidade então a gente tem o impacto e tem o valor lado a lado para ser trabalhado e para avançar aqui alguns números o Brasil hoje gera em torno de 1,5 milhão de toneladas de resíduo eletroeletrônico por ano esse é um dado recente publicado ano passado da Universidade das Nações Unidas fizeram esse levantamento em nível mundial e essa é a parcela então do Brasil a gente tem uma diversidade significativa de materiais alto valor agregado como eu disse e o acordo setorial então como principal bottleneck o gargalo hoje a política nacional de resíduos sólidos a lei 12.305 de 2010 e o decreto 7404 coloca a obrigatoriedade de implantação do sistema de logística reversa e o acordo setorial então a ser firmado seria o instrumento a ser firmado das seis categorias dessa lei o único que não foi firmado então foi o de resíduo eletroeletrônico mas em encaminhamento inclusive essa semana ontem no Ministério do Meio Ambiente hoje está acontecendo reuniões e amanhã também a gente está participando de reunião com o Ministério de Minas e Energia a respeito da temática eu acho que eu não estou conseguindo passar o slide alguém poderia me ajudar obrigada o primeiro exemplo que a gente tem quando a gente fala de gestão eficiente de resíduos é Calomborg eu não vou me detalhar aqui na Dinamarca na década de 70 só queria passar essa informação não é novo que a gente fala de economia circular não é novo que a gente fala de interação e de reaproveitamento de resíduos como matéria-prima na Dinamarca já se falava isso na década de 70 antes disso na década de 60 se falava do metabolismo industrial enfim teorias conceitos que a gente pode avançar pode passar por favor mais uma vez por favor aqui para ilustrar aqui ao lado esquerdo o impacto que a gente tem derivando do resíduo eletroeletrônico então as principais substâncias restritivas perigosas derivando da resolução da diretiva europeia ROS a gente tem listado então o risco do lado esquerdo e do lado direito a possibilidade de recuperação de valor a possibilidade de recuperação de sustentabilidade de todos os ODS que a gente está falando aqui e eu fecharia lá no último acho que se eu fosse listar Fábio Feldman estava falando aqui ontem e falou com muita propriedade os ODS eles se aplicam ao hemisfério sul e a gente é que tem que levar adiante e pensando nessa riqueza aqui a gente tem um fluxo de materiais de energia também mas principalmente de materiais vindo através dos resíduos e eles não são tratados hoje placas de circuito impresso estão saindo o maior elemento de valor que a gente tem no resíduo eletroeletrônico está saindo do país está sendo exportado poderia estar sendo processado no país falta o que? talvez um pouquinho de cada um ODS 8 11 12 que interessa essa mesa mas o 17 certamente as parcerias tem que ter sido estabelecidas e a gente avança nesse sentido próximo por favor mais um esse aqui é uma divulgação que é feita ela foi apresentada inclusive nessa semana na segunda-feira a gente recebeu fez o fechamento de uma cooperação com a comunidade europeia e só para ilustrar para vocês são os materiais críticos é um nome também para se guardar é um título para se guardar o que são materiais críticos são aqueles que são altamente demandados principalmente em produtos de alto potencial tecnológico e onde eles são encontrados não é onde estão localizadas as indústrias por isso eles são caracterizados como críticos alguns desses materiais críticos estão disponíveis no resíduo eletroeletrônico ou seja podem ser recuperados podem ser recuperados de forma rápida de forma eficiente Lúcia mais eficiente do que a mineração sim mais eficiente do que a mineração por quê? porque ele está concentrado e já foi processado de forma eficiente um deles caracterizado como material crítico a gente tem abundância no país que é o nióbio 90% do nióbio reservas naturais está no país como as reservas naturais de cobre estão no Chile enfim então cobre não é um mineral estratégico ele é encontrado com abundância no planeta mas o nióbio é por exemplo molibdênio antimônio são alguns dos elementos que podem ficar extremamente pouco disponíveis cerca de 30 a 40 anos então a mineração já fez esse levantamento se ele não está disponível nas reservas naturais eles podem estar disponíveis aonde? na sucata eletrônica então é uma possibilidade que a gente coloca em tela então situações como essa usuais da mineração o centro de tecnologia pode voltar obrigado o centro de tecnologia mineral é uma instituição vinculada ao ministério de ciência e tecnologia lá eu atuo com pesquisa especificamente em mineração urbana logística reversa e economia circular e uma das ações prioritárias nossa é trabalhar com impactos dessa forma ou seja mitigar evitar e induzir soluções que venham a contribuir mas a gente ainda tem situações mais uma vez por favor como essa como vocês podem ver essa foto foi amplamente divulgada a primeira vez que eu tomei ciência dela foi por um colega da Europa um alemão que faz cooperação com a gente e ele me perguntou assim Lúcio, o que está acontecendo no Recife? o que acontece com essa foto? o que houve? eu fiquei preocupada fui buscar depois a notícia chegou para a gente isso aqui é o canal do Arruda no Recife esse é o Paulinho o menino que está ali e ele entra no canal do Arruda para recuperar latinhas de alumínio a partir dessa foto a gente começou na época na instituição que eu trabalhava no Recife a gente começou a fazer um trabalho voluntário de capacitação de informação e a gente vê como é carente de informação não só a comunidade de baixa renda não a gente teve a oportunidade de estar em um fórum como esse que a gente está aqui agora no qual estavam pessoas do Ministério Público Estadual de Pernambuco e médicos do trabalho apresentei um outro contexto do resíduo eletroeletrônico e ao final da palestra eu pensei assim poxa vou conversar finalmente com a justiça para a gente passar a questão de regulamentação que a gente é tão carente de regulamentação e a gente pode avançar mas quem veio procurar a gente foram os médicos do trabalho e falando de relatos que eles têm e vivência que eles têm de receber pessoas com condições da saúde do trabalhador e que eles não sabiam onde diagnosticar porque não sabiam a origem vou exemplificar apenas um em função do tempo depois nas perguntas a gente pode avançar tinha um catador um ex-catador que estava apresentando tremores e déficit cognitivo e ele não sabia atrelar aquilo à função dele ele é catador por que ele tem isso? ele está com alguma demência mas ele tinha menos de 40 anos e o que ele fazia? queimava fios para retirada do cobre fios e cabos para retirada do cobre e esse é um dano irreversível como pode se tornar um dano irreversível por exemplo ali é resíduo da sucata eletrônica ali é um tubo de raio catódico que a gente circulou esse tubo de raio catódico ele tem cromo cádmio o chumbo encapsulado no vidro enfim mas está ali e essa porção que ele está quebrada que é a porção mais frágil dele é onde tem cobre a gente já fez o levantamento na Universidade de São Paulo um projeto de pesquisa que a gente fez lá meio quilo de cobre por cada tubo desse o cobre sendo em torno de 20 reais o quilo ou seja se quebrar aquela porção ele se contamina ele danifica impacta o ambiente mas ele retira 10 reais de cobre então dos ODS onde que isso se encaixa eu acho que um pouquinho em cada um eles estão até um pouco conflitantes nesse quesito pode passar por favor mais um por favor então só para exemplificar não vou esgotar aqui o assunto a gente está na transição da economia linear para circular por favor próximo no qual eu gostaria de enfatizar o reuso como a premissa avançando para recondicionamento remanufatura e a reciclagem na ponta por que Lúcia você está dizendo que a reciclagem na ponta a gente fala sustentabilidade a gente pensa reciclagem é muito que é automático porque a reciclagem demanda energia material logística que foi amplamente falado aqui transporte isso demanda consumo também e quando a gente fala reuso a gente mitiga exploração mitiga consumo mitiga impacto consumo energético enfim de recursos e insumos próximo por favor mais um vou destacar aqui apenas os três princípios que a gente trabalha quando fala de economia circular e mineração urbana a proposta e a aposta é reduzir resíduos e a poluição que deriva manter os produtos e materiais em uso ou seja o reuso que a gente já falou amplamente aqui e enfatiza aqui a regeneração dos sistemas naturais a questão da resiliência o sistema é capaz de se renovar desde que ele não seja impactado sucessivamente mais um por favor aqui eu destaco então no ciclo da economia circular os novos modelos de negócio os novos modelos de negócio eles já estão correntes acho que a Odemir vai concordar a Bini talvez concorde a respeito dos novos modelos que estão sendo estabelecidos saindo do acordo setorial a proposta inicial era 17% de recuperação do montante colocado no mercado em relação aos resíduos eletroeletrônicos a gente tem pleno potencial hoje do Brasil de abarcar eu vou falar um pouquinho da pesquisa que a gente está finalizando a próxima por favor então algumas imagens da retirada o Brasil não chegou como a China hoje faz de forma ainda em larga escala esse processo está sendo revertido a gente não chegou nesse cenário em larga escala mas a gente tem pontos sim focos de contaminação a gente chegou a conversar também com o Ministério Público Estadual em Pernambuco na época em função de algumas visitas técnicas que fizemos e vimos áreas como essa casas onde se acondiciona resíduo eletroeletrônico e se retira ouro se retira cobre com técnicas praticamente artesanais e não é essa a proposta então quando a gente fala de sustentabilidade tem que pensar o todo e evitar situações como essa aqui só consolidando algumas das publicações recentes que a gente fez em eventos nacionais internacionais periódicos eu só vou destacar aqui o índice de retenção em função do tempo depois a gente pode voltar um pouquinho a gente fez uma pesquisa a gente conseguiu pegar todos os estados brasileiros e mil e quatro respondentes a gente fechou deu corte em mil e quatro respondentes porque eram só três meses de pesquisa voluntária enfim e as pessoas participaram foi uma surpresa para a gente que o whatsapp a gente conseguiu distribuir de uma forma ia multiplicando a cada dia o número de respondentes foi bastante positivo e o que as pessoas deram vários retor vários feedbacks a respeito da gestão de resíduos mas 85% dos que responderam a nossa pergunta eles têm hoje quero que vocês pensem um pouquinho ninguém precisa responder aqui quem tem hoje um equipamento eletroeletrônico em casa um celular uma impressora uma calculadora um telefone que não utiliza não disse nem que está quebrado que não utiliza e está lá parado ok essa pesquisa a gente faz sempre em torno de 90 95% da audiência sempre e aí desses quem sabe onde descartar eu estou vendo um monte de rostinho assim não a gente não sabe não sabiam a partir de hoje vocês vão saber um pouquinho mais e essa é a contribuição da nossa pesquisa no centro de tecnologia mineral a gente está trabalhando então com a proposta da economia circular na qual o círculo menor é o mais eficiente é o reuso e o mais externo a reciclagem seria o menos eficiente Lúcia é indesejável fazer reciclagem de forma nenhuma alimenta a cadeia produtiva alimenta a cadeia da logística reversa tem que chegar na reciclagem mas que antes ele seja esgotado seu potencial de reuso próximo vou destacar aqui apenas a possibilidade de waste to resource o que é isso é o resíduo voltando como matéria-prima como matéria-prima secundária como insumo é um dos focos da nossa pesquisa próximo mais um por favor aqui algumas possibilidades da mineração urbana a gente está falando aqui só do e-waste do resíduo eletroeletrônico mas hoje a gente já pode fazer mineração urbana a partir de aterros cinzas de incineração a Europa tem feito com frequência o Japão tem atuado nessa parte efluentes e escória nos Estados Unidos foi publicada recentemente uma pesquisa a respeito dos efluentes se recuperando metais nobres de esgoto doméstico é possível também continuando por favor destaco aqui então da mineração urbana a questão da monetização Lúcia que absurdo a gente está falando de sustentabilidade você está falando de monetização sim quando você lê a definição na política nacional de resíduos sólidos da logística reversa o que ela é? é um instrumento socioeconômico é disso que a gente está falando antes de ser ambiental ele é social e ele é econômico por favor agora sim a nossa pesquisa a gente vai finalizar aqui os últimos slides falando da pesquisa a gente está focando na coleta de dados sem dados a gente não tem a informação a gente não consegue ter estratégias ou qualquer tipo de planejamento que seja embasado e venha a surtir efeitos então a gente está direcionando todos os nossos esforços ontem a gente estava conversando no Ministério de Ciência e Tecnologia amanhã a gente vai estar no Ministério do Meio Ambiente e já tem toda uma ação já foi formado um grupo de estudo na área de mineração urbana ele já está formado e a ideia é a gente fazer um mapa um mapeamento de onde estão essas empresas de reciclagem quais segmentos elas atuam para ter esses dados e saber com mais precisão pode passar por favor passa três vezes por gentileza um, dois, três obrigada aqui eu vou destacar um estudo também recente de 2017 da Comissão Europeia na qual ela fala dos materiais críticos destaco aqui mais uma vez a Europa não só tem base de dados como tem estatística como já chegou ao ponto de dizer quanto do material pós-consumo efetivamente entra de novo na cadeia produtiva por exemplo o antimônio 28% do pós-consumo já está entrando na cadeia produtiva o nióbio apenas 0,3% e para a gente ficar muito feliz aqui a respeito do nióbio a gente tem uma reserva natural imensa é 0,3% não é por falta de tecnologia que retorna da sucata eletrônica é porque quando ele é reprocessado a tecnologia mineral já mostrou isso ele perde alguma das suas propriedades ou seja nesse caso ele não poderia ser usado para espaçonaves como é utilizado hoje para o setor automotivo ele teria que ter um fim menos nobre mas isso não inviabiliza a gente está falando de downcycling ou seja era um uso mais nobre menos nobre mas eu posso falar também de upcycling ele era um uso menos nobre e eu valorar valorizar e isso acontece com o eletroeletrônico é mais uma vez por favor é mais três vezes e valorização de resíduos um dos tópicos da nossa pesquisa também é trabalhar com a gestão da informação e com o que a gente tem de mais recente na computação então a gente está trabalhando com mineração de dados bitcoin depois eu posso falar um pouquinho sobre isso a gente tem essa parceria com a UFRJ a engenharia da computação a mineração sustentável e a mineração urbana então como focos de desenvolvimento passa mais uma vez por favor mais uma 56% dos resíduos eletroeletrônicos são produzidos e consumidos na região sudeste e parte disso na região sul isso dados da Abine se 56% estão concentrados aqui então se a gente inicia a pesquisa a gente inicia nessa região pode passar pode passar alguns dos cenários esse aqui inclusive internacionais a gente tem situações como essa tem a gente que vê imagens como essa e fala Lúcia mas é apenas plástico não a gente tem o toner a gente tem metais pesados no toner se a área não está impermeabilizada é contaminação um dos trabalhos voluntários que depois virou uma pesquisa em Pernambuco a gente tinha uma área semelhante a essa com geladeiras com computadores com tubos CRT e o solo percolando aquela água contaminada com a chuva e uma escola ao lado que captava água para consumo ok isso foi notificado foi passado adiante eu não sei dizer hoje como está esse caso mas são situações que a gente tem que tomar algum cuidado pode passar então situações como essa eu repito a gente não tem dessa forma no Brasil mas a gente tem áreas de estocagem que requerem cuidados pode passar esse aqui então é o nosso material de pesquisa mais recente essa é a nossa proposta então em parceria com esses ministérios que eu mencionei o mapeamento da cadeia de valor para mineração urbana então no Brasil a gente já identificou a gente tem a última listagem publicada pela BDI e essa última listagem trazia 93 unidades de reciclagem recicladoras e hoje a gente já chegou na nossa base de dados são 180 com CNPJ com o KINAI correspondendo chegando a 220 recicladores então a gente saltou de 93 para 220 só que a gente precisa ainda refinar essa pesquisa e georreferencial o que vocês estão vendo aqui é a malha rodoviária o que vocês estão vendo é a primeira vez que a gente apresenta são resultados parciais ainda a gente está apresentando na semana que vem na Austrália aprovamos três trabalhos num congresso internacional e dois deles a gente está falando desse estudo logístico estratégico esses pontos em vermelho são os portos e a gente identificou inclusive na região amazônica como é que poderia acontecer a logística não basta eu falar para vocês que 56% está concentrado no sudeste se eu não souber como esse deslocamento vai acontecer de forma eficaz segura e precisa para fomentar a indústria da reciclagem próximo por favor nosso objetivo é chegar aqui esse aqui foi um projeto desenvolvido pelo MIT em Boston a gente fez uma parceria em 2014 e 15 desenvolvemos uma pesquisa em parceria com eles no estado de Pernambuco esse aqui claro é os Estados Unidos mas a ideia é essa a gente chegar aqui a gente saber o deslocamento desse resíduo saber de onde ele vem para onde ele vai para pensar casar a base de informações das recicladoras onde elas estão segregadas por categorias bem já disse para vocês de como fazer então todo mundo pode sair daqui essa é a nossa metodologia de pesquisa mas que demanda um trabalho interdisciplinar a gente está com a equipe montada e agora iniciando esse ano captando recursos em parcerias ODS 17 pode passar então a gente trabalha mineração de dados e a mineração urbana buscando compatibilizar o que o produtor precisa fazer e o reciclador tem que estar apto para fazer promovendo capacitações pode passar e a entidade gestora aqui representada uma delas pode passar nós temos essas daqui algumas das empresas gestoras hoje atuando no Brasil empresa gestora é aquela que vai capitanear recursos com o produtor o que o produtor precisa efetivamente fazer para implantar o sistema de logística reversa contratando os recicladores falei de forma muito sintética mas o ADMI vai estar aqui para aprofundar pode passar então essa é a nossa solução que a gente apresentou no estado do Rio de Janeiro temos um manual pode passar por favor mais uma vez eu acho que esse slide está repetido pode passar pode passar o que nós fizemos nós colocamos disponível gratuitamente no site do CETEM um manual explicando como descartar os cuidados que tomar muito de forma muito simples para o consumidor baixar e já conseguimos aqui está o 845 mas já são mais de 1800 downloads e eles baixam esse manual e eles acionam as recicladoras por que fizemos isso? porque na nossa pesquisa a gente já tem essa base de dados é só transferência de conhecimento só que no momento que a gente divulga isso aqui esse manual a gente consegue das recicladoras as informações do material que eles estão gerindo efetivamente e a gente compatibilizou uma base de dados com essas informações pode passar mais uma vez mais uma vez mais uma vez pode passar então se vocês entrarem no Google agora e botarem livros CETEM vocês vão conseguir baixar esse é para o estado do Rio de Janeiro já está na segunda edição lançamos em fevereiro desse ano se vocês pesquisarem também tem um de Pernambuco a gente conseguiu parceria com a Secretaria de Estado já está na sua terceira edição pode passar outra iniciativa do CETEM foi esse vídeo também está no YouTube se vocês entrarem com resíduos eletroeletrônicos e o YouTube vocês conseguem achar um vídeo curtinho não chega nem a três minutos mas que muitas pessoas já conseguiram ver isso aí deixou a gente bastante feliz porque a ideia é só passar a informação de forma rápida de assimilar pode passar capacitações a gente tem feito capacitações tanto para associações cooperativas de catadores quanto para recicladores então mini cursos desse tipo aparece ampla gama de interessados pode passar de diferentes setores vou falar melhor então esse foi o lançamento do manual em fevereiro contamos com a decania do centro de tecnologia da UFRJ e o órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro a gente está agora conversando com a CETESB em São Paulo para trazer essa proposta para o estado de São Paulo e também com a FEAM em Minas Gerais esse é o manual vocês podem baixar não vou me deter aqui esse é o nosso objetivo chegar a rastreabilidade de confiabilidade da informação na academia a gente precisa dessa informação para pensar a logística o processo produtivo como um todo e as tecnologias hoje de extração de metais eu não consigo extrair metais de uma tonelada não vale a pena não compensa se eu tenho uma tonelada no ano mas compensa se eu tenho 40 toneladas 50, 60 no ano pode passar estamos fechando o Minari de mineração urbana e resíduo eletrônico o Minari é o aplicativo a gente está já na fase de testes prova de conceito no qual a gente entra com dados do consumidor e do reciclador eles conversam nesse aplicativo e a ideia é que a empresa gestora isso é novidade a gente não conversou ainda mas que a empresa gestora tenha acesso a esses dados e valide esses dados enfim e utilize o nosso aplicativo como base de informação e negociação o que a gente ganha com isso mais uma vez os dados que eles gerenciam pode passar fizemos o georreferenciamento dessas informações concluindo eu sexta-feira da semana que vem eu estou indo para o Canadá vou fazer o pós-doc lá para trabalhar de forma mais refinada esse georreferenciamento que a gente está propondo aqui muito obrigado não sei nem o que falar fantástica a palestra da Luzia então vou passar aqui a palavra agora para a gente poder continuar e ao final a gente faz aquela troca de debate bom dia bom dia a todos bom agradeço o convite é sempre uma honra a gente poder ter um público tão tão seleto assim para que a gente possa falar um pouquinho sobre a nossa experiência em logística reversa principalmente de equipamentos elétricos e eletrônicos acho que depois dessa apresentação da Luzia a responsabilidade aumentou mais ainda então a gente vai ter bastante coisa aqui para mostrar a todos para que a gente gere esse debate vou procurar também fazer uma apresentação bastante rápida e abrir espaço para que tenham várias perguntas que eu acho que enriquece mais toda essa apresentação deixa eu só pegar bom meu nome é Ademir Brescancin como já foi anunciado venho de uma de uma experiência bastante grande dentro desse setor trabalhei 22 anos dentro da indústria elétrica e eletrônica e agora oito anos dentro da Abine como gerente de sustentabilidade peguei desde a fase da publicação da lei da política nacional de resíduos sólidos e nesses últimos três quatro anos o grande trabalho que eu tenho feito é estar à frente da Green Electron que é uma entidade gestora responsável por fazer a logística reversa de equipamentos elétricos e eletrônicos então vou passar aqui algumas informações para a gente poder aumentar esse debate todo bom a Lúcia foi bastante sucinta quando ela mostrou aquela imagem e aí eu queria mostrar uma outra para ver se o público aqui também se identifica se alguém tem isso aqui em suas casas eu acho que a maioria das pessoas elas tem esses produtos várias pesquisas mostram que é um hábito do consumidor brasileiro reter os produtos em sua casa muitas pessoas tem um apego sentimental aquele produto eletrônico que às vezes foi conseguido com tanto esforço e depois eles não jogam fora mas também existe um outro lado se não for criado caminhos para que as pessoas possam descartar cada dia mais vocês vão ter gavetas cheias então o objetivo aqui é mostrar ações que a gente tem feito para facilitar esse caminho todo aqui também a Lúcia falou sobre a questão do lixo eletrônico dentro do Brasil que nós geramos 1,5 mil milhões de toneladas de eletroeletrônicos por ano eu trago alguns dados mostrando no mundo todo então são quase 45 milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos que são descartados no mundo inteiro e muito pouco disso tem uma destinação correta e isso é uma surpresa bastante grande porque a gente vê que muitos países já possuem os seus sistemas de logística reversa Europa já tem mais de 10 anos Estados Unidos alguns estados tem Japão tem alguns outros países dizem que tem aqui no Brasil a gente está começando algo mas não é um problema específico do Brasil a gente vê que no mundo todo também não existe uma logística reversa tão efetiva assim é triste isso e por outro lado uma oportunidade também para que se aperfeiçoem todos esses sistemas bom olhando para esse cenário do lixo que a gente tem em casa as gavetas cheias de eletroeletrônicos a quantidade de lixo eletrônico gerado aqui no Brasil a Abine em 2016 fundou a Green Electron então a Green Electron é uma entidade gestora voltada para implantar um sistema coletivo de logística reversa ela não é nenhuma criação aqui do Brasil não é uma jabuticaba aqui no Brasil ela simplesmente é uma cópia um aperfeiçoamento de entidades gestoras que existe no mundo todo então todos os países que já possuem leis geralmente eles possuem entidades gestoras em que as empresas os produtores no caso fabricantes importadores comerciantes distribuidores eles se associam a essa entidade gestora e com isso eles conseguem criar um sistema muito mais efetivo com uma capilaridade muito maior com uma eficiência muito maior do que se cada empresa criasse o seu sistema próprio e com isso também você tem uma redução desses custos você rateia esses custos entre todas essas empresas imagine cada empresa aqui no Brasil criar um sistema e atender as metas que a gente tem que serão definidas no nosso acordo depois eu vou falar um pouquinho sobre essas metas vocês podem entender um pouco bom como proposta de valor da Green Electrum atendimento a legislação está aí há quase 10 anos e até hoje ela não foi implantada efetivamente uma representatividade tendo nascido dentro do ambiente da Abine que é uma entidade que representa o setor de equipamentos elétricos e eletrônicos há 60 anos a gente já vem com uma bagagem bastante grande conhece muito bem esse setor todas as dificuldades e possibilidades então a gente já nasce com uma representatividade e uma experiência boa ser bastante eficiente dar segurança para todos os seus associados vocês vão ver quem são os associados da Green Electrum são grandes empresas muito preocupadas com as suas normas de compliance então para eles trabalhar com empresas que não vão dar essa segurança essa conformidade em toda a cadeia de logística reversa é algo que preocupa demais a Lúcia fez até alguns comentários sobre vários recicladores dentro do Brasil e esse é um ponto ou uma oportunidade bastante grande para se desenvolver hoje a Green Electrum ela trabalha com três operadores quando a gente fala de operadores são empresas que dão uma solução desde a coleta do produto o transporte a desmontagem e depois uma reciclagem esses operadores possuem uma cadeia de recicladores recicladores de metal de plástico de vidro de placas mas que também não é uma rede muito grande e a gente sente uma dificuldade bastante grande de encontrar outros operadores aqui no Brasil só que outros operadores que atendam as leis que 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 tenham as suas licenças a Lúcia acho que enfatizou bastante os riscos que existe de você manipular desmontar um equipamento eletroeletrônico pelas substâncias perigosas que podem existir ali e alguns principalmente os mais antigos existem mesmo então não é simplesmente a gente colocar um produto desse na mão de uma cooperativa e esses e essas pessoas que não tenham conhecimento dos riscos depois ter algum tipo de dano então existe uma preocupação muito grande nossa em capacitar toda essa rede de recicladores de cooperativas de pessoas que vão tratar o lixo eletrônico para que a gente não tenha nenhum problema de saúde pública e aí eu acho que a academia pode nos ajudar bastante nesse sentido bom e também a inovação que é um dos princípios dentro do nosso setor para estimular cada dia mais a economia circular bom esse gráfico aqui parece complicado mas é a coisa mais simples que tem se qualquer pessoa que quiser montar uma entidade gestora essa aqui é toda rede de atuação e inter-relação com todos os atores voltados para a logística reversa se alguma empresa individualmente quiser criar o seu sistema de logística reversa é só usar também esse gráfico ele nada mais é do que você ter um relacionamento com os consumidores finais pessoa física ou jurídica com toda uma rede de pontos em que vão receber esses produtos empresas que vão fazer esse transporte que vão desmontar que vão reciclar e tudo isso deve ser reportado para ministérios para agências ambientais e ministérios públicos então isso aqui é o papel da Green Electro essa é toda a rede de atuação são todos os stakeholders dela se você quiser montar para a sua empresa você só tira essa caixinha que essa daqui são os associados de uma gestora que coloca o nome de uma empresa então está aqui a receita de bolo o que faz uma entidade gestora nada muito complicado do ponto de vista de powerpoint mas é realmente complicado quando você coloca em prática e tem que conversar com todos esses atores bom aqui para conhecimento de vocês são os associados da Green Electron de equipamentos eletroeletrônicos no dia de hoje a cada semana aumenta felizmente a quantidade de associados esses foram os pioneiros que deram vida à Green Electron e eu peço atenção não querendo fazer propaganda de marcas mas que vocês se fixem muito a esses fabricantes porque esses são os fabricantes que estão efetivamente fazendo algo de logística reversa de eletroeletrônicos dentro do país como a Lúcia disse existem outras gestoras mas que estão atuando em eletroeletrônico somente a Green Electron nesse momento atuando há dois anos e somente esses são os associados que estão arcando com todos esses custos e segundo pesquisas do nosso setor pesquisas da Abine existem alguns milhares de fabricantes e importadores de eletroeletrônicos então a nossa pergunta é aonde estão essas empresas o que estão fazendo essas empresas e como já foi falado pelo Fenile um pouco antes sobre compras públicas gostaria que ficasse muito na cabeça dos gestores aqui que se atentassem e priorizassem as suas compras públicas por empresas que cumprem a lei uma delas logística reversa pensem bem os produtos que vocês estão comprando como gestores públicos ou como pessoa física quem são essas empresas que vão dar uma solução correta aos produtos que vocês estão comprando por isso que não fica aqui uma propaganda mas um chamamento para que vocês se preocupem com quem realmente está fazendo algo correto falando em leis nós temos a política nacional de resíduos sólidos como a Lúcia disse não assinamos ainda o acordo setorial federal para implantação de logística reversa de eletroeletrônicos dentro do país estamos numa luta de pelo menos dois a três anos com um texto pronto aprovado entre indústria ou pelo menos parte da indústria ou essa parte da indústria que estava aqui com essas marcas consensado entre comércio o CNC está nisso entre distribuidores entre equipe técnica do ministério do meio ambiente mas o acordo não saiu ainda ontem nós tivemos uma reunião de quatro horas quatro horas com o ministro Ricardo Salles e o secretário André França e tinha mais de 120 pessoas de todos os setores de logística reversa e a minha única cobrança nessa reunião foi o senhor pode por favor dar uma celeridade na assinatura do acordo setorial de eletroeletrônicos porque tem uma quantidade de empresas que querem fazer sim que querem implantar e que já estão fazendo em outros estados tem uma grande massa que não quer vamos pesar o que é mais importante o que precisa o que é para o bem do meio ambiente então ao final desse pedido ele marcou uma reunião para terça-feira que vem com todas as casas novamente então espero que a partir de terça eu tenha uma notícia melhor que o acordo pode entrar em consulta pública e ser assinado dentro de pouco tempo mas no momento não temos mesmo bom apesar bom quanto ao acordo nós temos metas bastante audaciosas eu acho temos que coletar 17% em peso de todos os eletroeletrônicos que são colocados dentro do mercado e criar 5 mil pontos em 400 municípios é uma meta bastante difícil é mas dá para se fazer sim com boa vontade com inovação com criatividade dá para se criar esse sistema assim pelo menos esse é o pensamento que a Green Electron tem para não falar que não fizemos nada até agora já que existe essa Green Electron desde 2016 no estado de São Paulo saiu uma legislação que vinculou a licença de operação dos fabricantes estabelecidos no estado a terem um sistema de logística reversa com isso apressou a assinatura de um termo de compromisso estadual nós assinamos em 2017 começamos a operar e já temos resultados bastante grandes estamos superando as metas no estado de São Paulo muitos perguntam por que só assinaram no estado de São Paulo porque o estado de São Paulo conseguiu resolver alguns entraves ou dificuldades dentro do nosso sistema de logística reversa que um deles é classificar o eletroeletrônico descartado no sistema de logística reversa como não perigoso durante a fase de coleta de transporte até chegar no reciclador e quando eu chamo reciclador aqui é o cara que desmonta esse produto que mói que picota que realmente ali existindo substâncias perigosas você pode causar um dano ambiental e esse trabalho de desmontagem de moagem desses equipamentos é feito dentro de uma planta fabril que possui um licenciamento ambiental e todos os controles para não causar um dano ambiental mas como a legislação aqui no Brasil falava que resíduo eletroeletrônico era perigoso então entendia-se como perigoso desde o momento que o consumidor saia da casa dele com seu computador tv celular para jogar num ponto de coleta se é entendido como perigoso então até o coletor que fica num shopping center ou numa loja teria que ter um licenciamento do Ibama o transporte desse produto teria que ter um transporte para resíduos perigosos isso tudo iria dificultar e a gente não ia ter essa logística reversa nunca o estado de São Paulo resolveu esse problema falando que durante essas fases pode ser gerenciado como não perigoso portanto nós assinamos com o estado de São Paulo outros estados estão resolvendo isso e estamos próximos também de assinar termos de compromisso com os outros estados mas como estratégia de entidade gestora é difícil ficar pingando de estado em estado por isso que a gente quer assinar o acordo federal ter uma linha mestra de atuação e cada estado vai ser contemplado dentro de um período de 4 a 5 anos então por isso que a gente assinou em São Paulo aqui agora alguns exemplos e números esses são os coletores que a Grim Eletro já tem instalados no estado de São Paulo temos cerca de 70 pontos de coleta já instalados principalmente na cidade de São Paulo e mais 17 cidades temos nesse termo de compromisso assinado que em 4 anos estaremos em todo o estado então a gente tem modelos bastante grandes que parecem uma banca de jornal para locais como um shopping center ou uma grande praça temos modelos um pouco menores para locais que não tem tanto espaço ou lojas pequenas temos até um modelo bastante pequeno com 70 centímetros para lojas extremamente pequenas então muitos comerciantes diziam que olha não dá para eu colocar uma banca de jornal dentro da minha loja mas eu quero participar ou então usava isso para não participar como ponto de coleta então a gente criou um portfólio falou escolha vê o tamanho que serve mas não use como desculpa para não participar desse sistema e com isso muitos comerciantes vieram e aderiram a Green Electron também aqui um slide que mostra os principais parceiros de ponto de coleta hoje então nós temos vários parceiros do varejo grandes redes de lojas nós temos vários shopping centers que para nós é o melhor ponto de coleta é onde mais se descarta temos uma fila de espera que não temos nem coletor para colocar então parece que a coisa pegou mesmo as pessoas querem temos institutos de ensino em parques públicos e outros também parceiros em que possui pontos de coleta então mais uma vez a logística reversa da eletroeletrônicos dá para se fazer sim dá para se fazer desde que você tenha boa vontade e crie também os caminhos e aí os parceiros vêm aqui são algumas campanhas apesar do do acordo setorial ele ter que atender aquelas metas e quantidade de pontos e cidades abrangidas uma das experiências que a gente teve nesses dois anos foi fazer algumas campanhas e realmente a gente viu que funciona muito melhor do que um ponto fixo quando você faz campanha você mobiliza todo um público mobiliza uma cidade inteira principalmente cidades pequenas e aí as pessoas se preparam juntam todo aquele lixo eletrônico que tem vão lá e desovam isso em um dia dois ou três então você consegue um resultado bastante grande um volume bastante grande de descarte e a nossa intenção é trabalhar muito mais em campanhas do que em pontos fixos ter esses pontos fixos importante quando a pessoa quer jogar fora mas eu não preciso ter por exemplo aqui em Brasília eu acho que nós precisamos ter 106 coletores de eletroeletrônicos eu não vejo a necessidade de ter 106 coletores um coletor desse custa em torno de 8 mil reais 5 mil reais é um ativo bastante grande talvez a gente ter 50 e fazer campanhas itinerantes a gente vai conseguir um resultado muito maior que aquela meta de 17% ela é bastante grande então aqui a gente vem apoiando o movimento Grink lá em São Paulo que é um movimento que junta os geeks com o pessoal verde os aficionados por gamers então o primeiro ano foi só uma pequena feira em que coletamos cinco tons o ano passado além da feira nós fizemos um torneio com 80 escolas e também instalamos coletores como esse em 15 parques municipais de São Paulo nós coletamos 80 toneladas a coleta total da Grim Eletro em 2018 com todos os pontos instalados foi de 110 toneladas só com esse torneio com as escolas foram 80 para vocês verem como campanhas funcionam bastante mesmo esse ano a gente está apoiando novamente então temos 150 escolas participando e vamos aumentar para 25 parques e a previsão é de coletar 230 toneladas de eletroeletrônicos aqui nós fizemos uma campanha ou participamos do primeiro dia internacional do lixo eletrônico que foi promovido pelo We Forum da Europa nós fazemos parte desse We Forum e com isso a gente pode mostrar algumas ações que o Brasil está fazendo colocamos a bandeirinha do Brasil lá no We Forum coisa que até então só tinha Europa Estados Unidos e Japão então isso aqui mostra que a gente está conectado com o mundo inteiro discutindo também opções aqui foi uma campanha numa universidade em Sorocaba próximo de São Paulo essa daqui foi um evento da Câmara lá de São Paulo em 2018 esse ano também a gente vai estar participando na semana do meio ambiente desse ano nós fizemos um evento em frente a Fiesp já que a grinha eletro fica sediada dentro do prédio da Fiesp então a gente fez ali uma semana toda com coletores colocando o caminhãozinho nosso participamos do programa Lixão Zero lá em Curitiba que foi promovido pelo Ministério do Meio Ambiente há um mês e pouco atrás participamos na semana retrasada do mutirão do lixo eletrônico em Presidente Prudente Presidente Prudente para quem conhece São Paulo é a última cidade no cantinho de São Paulo lá no lado oeste que ela seria contemplada com coletores da grinha eletro no último ano por estar muito longe e aí eles pediram que a gente contribuísse e fizesse a coleta desse mutirão que eles fazem há 11 anos e foi um sucesso eles coletaram 50 toneladas em um dia aí deram seis carretas seis não sete carretas de eletroeletrônicos mais uma vez campanhas funcionam e funcionam bem bom além de eletroeletrônicos a Green Electron passou também a gerenciar o programa de pilhas e baterias que até então ele existia desde 2010 até então levava o nome de Abine e recebe pilhas mas não era um programa com uma entidade gestora eram várias empresas que tinham um contrato com uma empresa de logística com uma empresa de reciclagem e a coisa ficava assim com várias pessoas falando com contratos e tal e no ano passado eles pediram que a Green Electron assumisse todo esse programa concentrasse isso e fosse no mesmo sistema que é de eletrônicos todos se associam pagam a Green Electron a Green Electron vai lá tem um contrato com uma empresa de logística um contrato com um reciclador com isso você tem um poder de negociação muito maior então a gente passou a assumir esse programa essas são as marcas de pilhas que participam são fabricantes ou importadores de pilhas e aqui fica um outro recado para todos na triagem que a gente faz por marca uma vez por ano em outubro do ano passado a gente fez e foram identificadas 257 marcas de pilhas de 257 marcas nós temos aqui 25 ou 26 que participam do programa então quando a gente falar de compras públicas sustentáveis uma das principais coisas que eu peço comprem de empresas que atendam a lei vamos passar a comprar não pelo menor preço mas pelo melhor preço a comprar de empresas que são realmente responsáveis então fixem bem a essas marcas responsáveis aqui quando vocês forem comprar tanto para o governo quanto para as suas casas aqui só um histórico da logística da logística reversa de pilhas que já vem desde a resolução CONAMA lá em 99 passando por várias etapas já assinamos diversos termos de compromisso com vários estados de pilhas e estamos caminhando aí talvez para assinar um acordo setorial de pilhas também aqui só uma uma imagem hoje estamos em todas em todos os estados com coletores de pilhas são mais de 1.600 pontos já coletamos 1.560 toneladas de pilhas desde o começo do nosso programa e começamos uma coisa muito interessante o ano passado que foi uma aproximação com o programa de lâmpadas a Reciclos é a entidade gestora que cuida de lâmpadas e eles diziam que recebiam muita pilha no coletor de lâmpadas deles e a gente falou então vamos colocar um coletor de pilhas nosso acoplado ao coletor de lâmpadas e com isso a gente pode rachar o custo do frete a gente contrata uma empresa só de logística vai lá pega as pilhas separado pega as lâmpadas uma vai para um tipo de reciclador outro outro essa experiência deu bastante certo agora a gente está pensando já em expandir essa parceria para ter um coletor talvez com lâmpadas com eletroeletrônicos com alguns outros produtos e também para o comércio seria uma facilidade porque eles não tem que ficar fechando parcerias com várias gestoras cada um com coletor cada um com uma cor de coletor vira aquela bagunça poderia ter uma estação de recebimento de produtos sujeitos a logística reversa e nós como entidade gestora poderíamos ganhar reduzindo custos de frete e até aumentando volumes de reciclagem e barateando um pouco mais essas são algumas ideias que a gente tem basicamente é isso aqui estão todos os nossos contatos esse é o time total da Green Electron e do departamento de sustentabilidade da Abine são duas funções com um salário claro e aqui a gente entende que todas essas ações estão bastante vinculadas com esses ODS lembrando que a Abine é signatária do pacto global e nós também temos todo o nosso trabalho pensando nos ODS acho que é isso pessoal agora vamos deixar para as perguntas obrigado 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 Admir também um conjunto de informações que acho que para a maioria do público aqui vai enriquecer bastante o debate bom a ideia gente do debate aqui agora primeiro eu quero agradecer os dois participantes aqui porque os dois tinham cada um tinha 40 minutos nenhum dos dois usou 40 minutos então abriu mais tempo para vocês poderem participar conosco mas eu vou começar animando aqui do lado de cá então entre nós a gente fazer algumas perguntas para ver se a gente começar a aquecer vocês vocês vão preparando as perguntas para a gente poder depois fazer esse bate bola com vocês eu vou fazer uma pergunta aqui bem tranquila para a Lúcia depois eu vou pedir para a Lúcia fazer uma pergunta para o Ademir Ademir para a Lúcia eu vou estar aqui representando o poder público como eu estou falando não sou mais diretor do SLU desde a semana passada mas eu passei nove anos nessa luta diária e cotidiana de implantar algum sistema num poder público local então sem querer abusar do papel de mediador mas eu não sei quem viu ontem na televisão saiu em vários meios da televisão no jornal na internet ontem está configurado o calote de 5,2 bilhões de reais no sistema de limpeza urbana no Brasil pública então os municípios não estão conseguindo pagar as empresas em São Paulo está previsto o calote a partir de setembro desse ano o município de São Paulo não tem dinheiro para pagar a limpeza pública urbana a partir de setembro desse ano então estão pensando em como reduzir a periodicidade de varrição em como reduzir vários serviços de limpeza urbana então nesse contexto a política nacional trouxe em 2010 faz algum tempinho já a questão da responsabilidade compartilhada e de qual que é o resíduo público e o resíduo privado qual que é o papel público e privado e aqui a gente está bem claro é um papel privado então é o fabricante toda a rede na logística reversa tem que ter essa responsabilidade porque o poder público não está conseguindo mais cumprir nem com a parte dele então ele tentar se aventurar pela parte privada é muito complicado então esse número para mim é assustador são 5,2 bilhões e eu queria botar esse número com você Ademir porque você falou que um ativo de um coletor de 5 mil reais é muito grande eu quero dizer 5,2 bilhões é o calote que não vai ser pago Brasília gasta por ano Brasília e o Distrito Federal gasta por ano eu fui diretor durante 5 anos lá 500 milhões de reais com sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos na verdade quase 90% é limpeza urbana e menos de 10% em todos os municípios é manejo de resíduos é o resíduo comum então esses números são muito grandiosos para a gente quando a gente entra na logística reversa a ideia é baratear esses custos e transferir a responsabilidade financeira desse custo para quem é de direito pela lei e pela responsabilidade que foi criada pelos princípios internacionais mas então partindo desse princípio de que o custo ele existe e se ele não estiver dentro da indústria ele vai estar dentro do poder público é uma externalidade negativa que a gente fala na economia a gente vai ter que resolver esse problema então não tem eu também não quero deixar bem claro não quero botar aqui não tem polos aqui na mesa não tem é o público quanto o privado isso não é um problema nem privado nem público é um problema individual de cada um de nós consumidores todos nós fazemos parte desse problema e temos que fazer parte da solução não é colocar para o lado público ou para o lado privado e dizer que um não está funcionando ou o outro não está funcionando foi criado esse problema a nossa a nossa digamos assim a evolução que nós tivemos no progresso humano fez com que nós chegamos nesse ponto hoje no eletroeletrônico nós temos muito resíduo eletroeletrônico os números que vocês viram aqui são números grandiosos mas eu vou falar da minha experiência aqui em Brasília e eu sou professor da universidade há mais de 20 anos e fiquei nesses últimos 9 anos apoiando o governo do Distrito Federal na parte da gestão de resíduos a gestão pública dos resíduos aqui em Brasília e Lúcia a dificuldade que eu vi saindo da academia indo lá para fazer as coisas acontecerem as coisas não tinha gente capacitada não tem gente capacitada no setor imagina na empresa na autarquia pública de gestão de resíduos não tinha pessoas capacitadas para fazer gestão de resíduos elas não tem capacitação não tem treinamento não tem conhecimento e aí a parte disso vi na sua apresentação a mineração de dados não tem dados então dados na área de resíduos sólidos mineração é um nome até benéfico você tem que fazer arqueologia de dados você tem que achar dados escondidos é super mas é muito difícil arranjar os dados a gente colocou aqui em Brasília se vocês entrarem no site do sludf.gov.br tem os relatórios dos últimos cinco anos com todos os dados que a gente conseguiu mas esses dados estão lá não tem um sistema por trás não ele foi garimpado mesmo para botar nos relatórios porque a gente entende que tem que dar essa oportunidade das pessoas poderem fazer esse tipo de pesquisa que está resolvendo e várias outras pesquisas na área para melhorar o setor então a minha pergunta é como é que a academia eu vi algumas iniciativas mas a gente tem essas iniciativas elas são importantes são fundamentais mas elas não chegam no conjunto da sociedade então a gente tem o conjunto da sociedade mas eu estou mais preocupado com os técnicos da área então aqui tem pessoas envolvidas com a gestão ambiental das suas instituições e a gente tem no setor privado no setor público uma grande carência de capacitação de você ter cursos específicos eu sou da faculdade de tecnologia aqui da UNB as pessoas saem formadas em engenharia civil engenharia ambiental mas não sabem fazer projetos básicos eu falo do termo básico do elementar na área de gestão de resíduos o dimensionamento de varrição é basicamente uma regra de três equipe de varrição periodicidade de varrição o dimensionamento de coleta de resíduos é uma regra de três estou sendo simplista mas é isso isso não é ensinado nas universidades hoje você não tem cursos você não tem livros hoje em dia o nosso grupo digamos assim me incluindo aí nesse grupo está mais interessado hoje em publicar artigos e ser pesquisador e cientista ser professor deixou de ser uma profissão parece que bonita no Brasil as pessoas querem ser professor universitário para ser cientista e poder publicar artigo e a formação profissional está ficando muito a desejar mas muito mesmo então esse desafio de trazer a formação e levar a formação adequada apropriada para quem precisa como é que a gente pode vencer isso como é que você vê no seu dia a dia nessa gestão de resíduos eletrônicos não foi fácil se eu tivesse a resposta eu tinha feito a pergunta vou tentar trazendo sempre a realidade que a gente trabalha muito obrigada pela pergunta que é um espaço que eu tenho para falar de uma vivência que a gente tem na academia eu sou o contrário eu sou cientista e gosto de dar aula na universidade então gosto de prover a capacitação que acho que é um dever nosso desde que eu fiz o meu mestrado que foi na engenharia de produção eu trabalhei com chão de fábrica com a indústria metalúrgica e aí um funcionário vira para mim assim ele era analfabeto gente analfabeto e eu fiz 22 capacitações em diferentes empresas metalúrgicas e uma dessas no final da palestra quando a sala esvazia sabe o pessoal vem conversar se aproxima ele se aproximou e falou assim ah doutor agora eu entendi o que a senhora está fazendo tem tudo a ver com a tua resposta entendi o que a senhora está fazendo a senhora veio aqui falar daquele negócio aquele livro preto que vocês fazem na universidade e fica na estante aquilo me bateu tão forte até hoje eu levo isso para os alunos eu falo não pode virar um livro preto que vai ficar na estante então a pesquisa básica é show mas tem que ser aplicada a gente tem que devolver para a sociedade eu amo dar aula eu amo dar palestra eu acho que isso é uma devolutiva obrigatória nossa então como cientista eu vou te responder tá bom e aí em função da vivência eu estava recentemente na minha transição de Pernambuco para o Rio de Janeiro retornei para o Rio de Janeiro vai fazer dois anos ainda e aí participei de uma banca enfim e aí os colegas da mineração um deles veio me perguntar assim Lúcia, mas mineração urbana você não é engenheira de minas você não é engenheira química como é que você vem falar de mineração urbana minerar no ambiente urbano isso já é feito há muito tempo aí eu falei não, mas não é essa mineração é mineração a partir de resíduos e piorou então por que eu estou ilustrando dessa forma? porque a capacitação quando a gente oferece as capacitações seja lá pelo CETEM ou pelos outros órgãos pelos quais eu tenho parceria com o órgão ambiental o público que aparece é muito diverso então já respondendo a sua pergunta a gente tem que fazer capacitações direcionadas para responder a pergunta a ansiedade os anseios que aparecem em cada segmento se eu vou conversar com o órgão ambiental que a capacitação seja exclusiva para o órgão ambiental a gente já tentou misturar turmas e não dá certo o órgão ambiental não se aproxima não traz as dúvidas e o público que está lá vai apontar o dedo para o órgão ambiental não resolve não dá então a gente fez dessa forma públicos direcionados capacitações direcionadas a gente tem ofertado pelo CETEM só não ofertamos recentemente em função das demandas de pesquisa mas até o ano passado a gente estava oferecendo enfim tem uns colegas que oferecem mas eu vejo dessa forma então a primeira resposta a tua pergunta é tem que ser direcionada a questão que está sendo colocada se a gente oferece para a iniciativa privada eles têm se aproximado muito da academia e têm chegado lá e estão sendo muito gratificantes por quê? porque eles chegam com dúvidas do mercado é o que eles estão vivendo agora eles desconhecem a regulamentação a gente vê muito isso a iniciativa privada estou generalizando mas eles desconhecem a regulamentação ou quando eles conhecem a regulamentação é um segmento é um recorte da regulamentação e não sabem da interação o Renato estava apresentando aqui e eu vi pessoas da área falando puxa, eu não conhecia esse decreto puxa, a gente ouviu assim na plateia realmente a gente tem um arcabouço legal e normativo muito amplo e a gente não precisa buscar muito para saber que estão ali e podem ser implementados falta a implementação e o direcionamento da forma adequada então respondendo a sua pergunta falta isso capacitações direcionadas para públicos específicos e ao mesmo tempo a gente trazer essa abertura da regulamentação e das normas que a gente tem e aproveito a sua resposta falando um pouquinho da parte que o Ademir mencionou aqui eu vejo Ademir na sua apresentação a gente já não conversa há algum tempo mas eu queria falar de uma iniciativa que a ABNT está querendo fazer agora e tem a ver com capacitação eles querem implementar a rotulagem selos verdes então quando você fala das empresas que estão aderindo o sistema de logística reversa e estão financiando esse sistema eles têm que aparecer para o público como você bem disse eles têm que aparecer para o comprador é só para trazer uma ordem de grandeza para vocês o setor mineral ele equivale são estimativas em torno de 3 a 5% do PIB o que se movimenta no setor mineral 3 a 5% do PIB é um valor expressivo não chega a ser do petróleo mas é expressivo e aí quando a gente vem para compras públicas sustentáveis tem estimativas que falam de 10 a 12% do PIB são as compras públicas brasileiras gente é muita coisa só para ter uma ordem de grandeza então quando a Demir fala assim olha órgão público vejam bem de quem vocês estão comprando que tal um selo verde então de repente e aí nesse sentido a BNT no Rio de Janeiro já cogitou isso várias vezes nas comissões de estudo uma delas que eu estou secretariando e a outra que está se abrindo agora que é de economia circular já está formada em paralelo com a ISO então trazer a capacitação nesse sentido então são esses fóruns de discussão que a gente capacita e muito a gente consegue discutir com o setor privado com o setor público com a regulamentação então são níveis e direcionamento se fechar em duas palavras é isso faz uma pergunta fazer uma pergunta peraí eu tenho uma cola aqui eu vim preparada respira Demir respira vamos lá não calma não pode comentar também sim o que que você vê olha essa foi chutando para o gol como é que você vê que a regulamentação e as normas brasileiras precisam o que que você vê que precisa ser implementado ou precisa ser complementado em relação a regulamentação no segmento de resíduo eletroeletrônico bom tem gente que fala assim nossa essa pergunta é difícil eu tenho um pensamento que é um pouco diferente toda pergunta é fácil a resposta que é difícil então vamos lá vamos ver o que eu consigo primeiro antes de falar sobre essas regulamentações eu queria só falar sobre o selo verde isso aí é uma coisa que a gente já vem discutindo dentro da Green Electron criar uma uma identificação para essas empresas associadas para que se elas quiserem utilizar isso como uma uma estratégia de marketing até mostrando que são empresas que atendem a lei que possuem um sistema de logística reversa implantado e oficial eles possam usar quando a gente fala de rotulagem de selo dentro do Brasil a indústria ela treme um pouco isso daí a gente tem os motivos a gente tem muitas certificações e rótulos que foram criados ao longo do tempo principalmente dentro do nosso setor um deles é a criação do do selo ou da marcação em metro de plugs e tomadas isso aí quando saiu a regulamentação já tinha aqui no Brasil uma série de plugs e tomadas vindo da China com o símbolo em metro e nem tinha sido definido ainda qual que era o símbolo então a gente fica muito preocupado nessa criação de selos porque qualquer um vai lá e coloca o selo e não existe uma fiscalização efetiva se realmente a pessoa atende esses requisitos ou não então a gente tem que tomar muito cuidado para não criar algo que para obter o selo você vai ter um processo às vezes bastante caro bastante difícil e só vai participar desse processo para obter o selo as empresas que são sérias e vem mais milhares ou milhões de outras empresas que colocam o selo ali e parece que é tudo igual banaliza do mesmo jeito então a gente tem que tomar muito cuidado com isso não é uma choradeira é só um alerta de como que a gente faz algo sério porque a fiscalização realmente não é fácil bom com relação a regulamentação aqui no Brasil eu citei um caso que foi a questão da periculosidade dos eletroeletrônicos descartados essa é uma delas a gente precisa de uma de uma legislação que defina claramente em todo o país que o eletroeletrônico não é perigoso em algumas fases algumas etapas do sistema de logística reversa hoje só São Paulo fez isso então precisamos que todo o Brasil tenha isso segundo o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA não dá para se ter uma regulamentação em âmbito federal isso aí vai ter que ser agência estadual por agência estadual é o que dificulta um pouquinho também então a gente está fazendo um trabalho com várias secretarias de meio ambiente e agências ambientais pedindo que eles antecipem uma regulamentação dessa copiando o que São Paulo fez não criem nada diferente para que assinado o acordo a gente já possa implantar no Brasil inteiro uma outra documentação ou regulamentação que a gente precisa que também os estados vão ter que fazer é você ter uma simplificação no documento de transporte desses produtos por que que eu falo isso quando você coleta quando você enche um caminhão de resíduo eletroeletrônico para você levar até um reciclador ele paga os mesmos impostos que você transporta um produto novo com isso encarece demais todo esse processo esse produto descartado não é produto final não tem valor pelo menos até chegar num reciclador separar para o material e depois ele ser utilizado na cadeia produtiva para se fazer um produto novo a partir dali tem que ter a tributação e tal mas até chegar nessa fase de desmontar ele já pagou todos os impostos como um produto novo então a gente precisa de um documento simplificado isso não é uma coisa tão fácil por que tem muitos espertinhos no Brasil que podem começar a transportar produtos mercadorias nova utilizando-se uma nota de resíduo então a gente está nessa discussão eterna esse é outro ponto que São Paulo também ele resolveu o terceiro ponto é dentro dessa parte da periculosidade dos eletroeletrônicos cada agência ambiental de cada estado também ter uma declaração que o coletor o ponto de coleta o container o que quer que seja ele é dispensado de um licenciamento ambiental parece uma coisa banal simples mas os estados não tem isso claro por que sendo encarado como resíduo perigoso implica em você licenciar o ponto onde você recebe esse produto então imaginem vocês 5 mil pontos deverão ser criados no Brasil em shopping escolas e loja praças públicas serão 5 mil licenciamentos da agência ambiental imagina o processo para se fazer isso e o custo que é uma coisa que a gente não vê sentido então são coisas que parecem simples não é gente só que essa lista de dificuldades ou entraves que a gente chama nós apresentamos em abril de 2011 e até hoje não se resolveram então é simples mas ninguém quis botar a mão na massa e resolver felizmente agora com esse novo governo a gente tem visto uma uma proatividade bastante grande eles se assustam quando eles falam que em 8 anos ninguém quis resolver isso e esperamos que não seja só um discurso bonito que realmente resolvam para que a gente possa efetivamente fazer alguma coisa dentro do Brasil Ademir vou aproveitar que você está falando aproveitar meu papel de mediador fazer um questionamento para você a Lúcia até apresentou aqui que o reuso tem que ser prioritário a reciclagem os três R's então o reuso ele é prioritário a reciclagem a gente sempre tem que priorizar o reuso a reciclagem mas tem o R anterior que é reduzir não gerar então na indústria do eletroeletrônico até saiu um pouco de moda falar sobre isso mas sobre a obsolescência programada e a obsolescência percebida perceptiva então cada vez mais as indústrias eletroeletrônicas lançam seguiram esse modelo dos carros dos veículos de lançar equipamentos que são mais bonitos que mudam o visual às vezes não mudou nada lá dentro não mudou nenhuma não tem um benefício eletroeletrônico nenhum do ponto de vista de processamento mas mudou o visual para poder fazer o consumidor querer trocar o seu equipamento apesar de que vai ter o mesmo desempenho do ponto de vista falando mais de processamentos agora mas essa eu acho mais difícil porque tem muito a ver com o ser humano com o desejo de consumo da sociedade baseada no consumo mas a outra que é a obsolescência planejada programada essa é da indústria então hoje em dia a indústria tem essa obsolescência já no seu projeto na linha de projeto para ele ter alguns anos de vida independente dele poder ou não ter mais anos de vida tem algum projeto nacional internacional alguma iniciativa para tentar reverter essa tendência que em alguns ramos do setor na eletroeletrônica se consolidou da obsolescência programada ou não esse é reduzir a geração de resíduos obsolescência programada ou planejada planejada não tenho ouvido muito mas programada é uma coisa que se discute muito dentro da indústria desde a época que houve aquele lobby do pessoal de lâmpadas no começo do último século e na verdade a indústria ela não tem nenhuma estratégia para fazer uma obsolescência programada para os seus produtos e o que ela quer? entregar o que o consumidor ele quer comprar e na maioria das vezes a realidade é essa a pessoa ela quer comprar um produto novo às vezes pela cara nova mas ela não para para olhar que ela talvez não precise desse produto novo e aí a gente vê dois cenários quando fala de logística reversa falar de logística reversa de produtos que as pessoas têm em casa a obsolescência desse produto ela vai se dar pelo desejo do consumidor a pessoa física não querer mais eu não quero mais sai um mais bonito um mais novo eu vou e troco só que o que a gente tem visto operando a logística reversa com pontos de coleta para pessoas físicas é que só cai lá o que já não presta mais você não vê cair lá produtos que ainda poderiam ser usados porque aqui no Brasil tem uma cultura muito grande da venda do produto do repasse do produto de uma segunda vida ou terceira vida e isso a gente fala de eletrodomésticos grandes a gente fala de computador de celular então esses produtos vão ser usados até o final da vida mesmo só aí que eles jogam lá nos coletores da agrinha eletro aonde a gente poderia atuar bastante forte nessa questão seria nas vendas para governo ou vendas corporativas por exemplo um banco vai trocar o seu parque de computadores talvez 60 70% desses computadores poderiam ser utilizados em outros locais poderiam ser retrabalhados de alguma forma mandados para instituições de ensino para algum programa de inclusão digital o próprio governo todo o desfazimento de computadores do governo federal a informação que a gente tem que 30% é enviado para os centros de recondicionamento de computadores que vão reparar esses produtos e mandar para aqueles programas de inclusão digital CRCs 70% é feito leilão leilão quem é que vem aqui comprar? esses caras de uma Santa Efigênia de São Paulo ou outro lugar que vão desmontar canibalizar esse produto e vender peças aí e depois o que não tem valor sabe Deus aonde joga então daria para se trabalhar algo nesse sentido para reutilizar para reparar para remanufaturar mas com certo controle nós estamos em conversação com com os CRCs para a Grim Eletro poder auxiliar nesse sentido de todo o desfazimento de computador do governo 100% passar pelo CRCs o que dá para se recuperar manda para os programas de inclusão digital o que não dá a gente manda para uma reciclagem o que a gente não quer é que se perca nesse mundo de piratas que desmontam e descartam de qualquer jeito isso é sobre a obsolescência e tem uma outra que você perguntou que é a obsolescência nós estamos aqui com se quiser fazer uma pergunta também para a Lúcia tem 26 perguntas do público eu estou vendo aqui está aqui então vamos partir para as perguntas então o público está ansioso a participar aqui a gente conversa depois então vamos na primeira pergunta existe documentação que descreva o passo a passo para se criar um negócio baseado na reciclagem de resíduos eletrônicos documentação depende depende em que fase como eu falei a Green Electrum ela é uma entidade gestora que ela contrata operadores esses operadores que hoje são três eles dão uma solução para nós de ponta a ponta fazem todas as etapas e depois eles têm todos os operadores deles que vão fazer a reciclagem de cada tipo de material ou uma desmontagem mais precisa a Green Electrum para contratar esses operadores que são grandes empresas possuem todos os requisitos os operadores nossos possuem os seus requisitos que são baseados nos requisitos da Green Electrum para que algum para alguma empresa possa prestar esse tipo de serviço então precisaria existe algo não é público mas precisaria ver em que fase em que quer montar esse negócio quer ser um operador com esses três da Green Electrum com uma cadeia por trás ou quer ser um operador dessa cadeia para um operador da Green Electrum então depois se alguém quiser mandar uma mensagem ou ligar a gente explora um pouquinho mais eu só vou fazer um comentário tem um documento do Sebrae a esse respeito falando do modelo de negócio não sei como é que ele foi feito como é que foi colocado mas eu até indico então quem tiver interesse em modelo de negócio o Sebrae tem uma cartilha para resíduo eletrônico falando em cartilha entre no site da Green Electrum também tem lá uma cartilha principalmente de pilhas então se alguém que estava falando aqui pensar em pilhas existe uma cartilha de como você ser um parceiro nosso também segunda pergunta aqui está aumentando o número de perguntas vou perguntando e pessoal acho que faltam iniciativas para o esclarecimento da população por exemplo onde descarto meu vidro com tampa ou sem tampa lavo muito bem antes de descartar ou não eu vou aproveitar vou falar que eu vou mexer com isso muito em Brasília em Brasília a gente criou um grande caos dois anos atrás porque Brasília determinou que vidro não era reciclável em Brasília e nós colocamos o vidro no rejeito e nós fizemos toda a cartilha em Brasília para tirar o vidro porque nós não temos uma fábrica uma instalação de reciclagem de vidro a menos de mil quilômetros daqui e a iniciativa privada não fez logística reversa não faz seria muito simples são só três Coca-Cola Ambev e Abvidros então dá para sentar em uma mesa redonda com três representantes mas as empresas têm esses representantes têm fugido da negociação o Ministério Público da Equação Civil Pública esse vidro são 200 toneladas por dia que são enterrados no aterro sanitário a gente não tem o que fazer com vidro em Brasília e a gente fez essa mudança e tirou da coleta seletiva e eu vou dizer para vocês na época eu fui voto contrário porque eu era contra tirar da coleta seletiva e hoje eu vejo que foi uma grande ideia que se teve há dois anos atrás em Brasília porque desde então as empresas estão se mobilizando para dar uma solução então fica essa confusão em Brasília eu estou esclarecendo porque imagino que quem perguntou aqui é de Brasília em Brasília o SLE que é o Serviço de Pesos Urbana determinou que o vidro é considerado rejeito e vai para o aterro sanitário porque é mais barato gera menos acidentes nos garis e menos acidentes nos catadores de lixo que fazem a separação da coleta seletiva enquanto a iniciativa privada as empresas os representantes da Abvidro Coca-Cola e Ambev não derem uma solução para a logística reversa de vidro em Brasília ele vai ser considerado como rejeito e aí não precisa lavar as outras embalagens que são recicláveis eu não recomendo nunca lavar a não ser que você faça aquela lavagem que é a lavagem que não é brasileira que é americana europeia onde você enche a pia o final da lavagem da louça sobrou aquela água da pia ou da bacia aquela água você usa para enxaguar ou então um guardanapo que tenha sido utilizado você reutiliza para fazer uma limpeza mas uma breve limpeza não tem que lavar gastar água potável para lavar a embalagem é totalmente errado tem duas empresas em Brasília fazendo a coleta de vidro é um exemplo bem bacana porque eles cobram para fazer e a população tem a disposição de pagar para coletarem o seu vidro sabendo que vai dar uma destinação final adequada tem o Instituto Ecozinha que montou por causa da lei de grandes geradores em Brasília são mais de 120 restaurantes que hoje em dia se juntaram no Instituto tem um chefe que virou um grande amigo meu Paulo ele hoje em dia ele trabalha mais com reciclagem do que com cozinha com chefe de cozinha ele está mudando de ele é um salário só também para fazer duas funções e tem iniciativas como essa onde você consegue fazer com que a população se disponha a pagar para um serviço que não deveria ser pago por ela então a gente louva essa iniciativa a gente está apoiando essa iniciativa eu como universidade apoio o SLU quando eu estava no SLU ele vai continuar apoiando as iniciativas privadas mas volto a dizer esse custo não está previsto na limpeza urbana esse custo deveria ser privado essa pergunta é no manual que a gente fez eu estou vendo aqui o pessoal o Arirton ali de Pernambuco a Sinara e a gente fez lá para 10 categorias e a gente coloca isso daqui o que é o resíduo e o que fazer com ele os cuidados então assim pílulas então é uma página por resíduo 30 páginas no máximo do Rio saiu com 25 páginas tem que ser rápida a informação precisa para explicar isso daqui concordo com o professor é uma questão logística não vou nem vamos lá no fluxo do lixo eletrônico os catadores estão incluídos como o Ademir bem colocou a resolução de São Paulo 45 da Secretaria de Meio Ambiente colocou os catadores como eles podem estocar eles podem receber eles podem triar não podem manusear entenda-se manusear abrir o equipamento eletroeletrônico definição de São Paulo com a qual eu concordo por quê? porque já trabalhei com catadores em São Paulo no Rio de Janeiro pouco no Rio muito em Pernambuco em São Paulo e há risco fato real e se esse risco não está compreendido pelos catadores ou o poder público incentiva isso uma hora isso vai voltar para o poder público como cobrança então que se delimite agora o que pode ser feito então concordo com São Paulo a forma como agiu a gente já está conversando com a Secretaria de Meio Ambiente e o órgão ambiental no Rio de Janeiro nesse sentido e eles já definiram duas coisas uma que você falou licenciamento de PEVs não vai ter vão ser isentos no Rio de Janeiro então isso já foi definido agora a minuta tem até amanhã para contribuir mas a gente já esteve lá discutindo presencialmente e a outra questão é em relação aos catadores isso ainda está sendo discutido porque associações cooperativas são reconhecidas emitem nota fiscal eletrônica isso aí não tem problema em relação a isso a questão é o manuseio então essas informações é capacitação sabe professor mas a cobrança como é que se faz então isso é muito nebuloso sendo nebuloso restringe momentaneamente eu vou aproveitar para concordar com os dois porque eu coordeno a pós-graduação Engenharia de Segurança do Trabalho da Unib há 20 anos essa primeira parte da cadeia que tem que ser simplificada não é esse manuseio inicial só de fazer o transporte o armazenamento não gera riscos maiores à saúde humana mas quando você faz entra mesmo na parte da reciclagem de mexer abrir esses equipamentos e tirar o material fazer mesmo a mineração você envolve muitos riscos essa aspiração desses metais pesados que vai levantar poeira ela traz consequências da saúde que são irreversíveis então os catadores não estão preparados aqui em Brasília teve uma cooperativa que se capacitou para separar e a gente tomou muito cuidado com eles lá no Varjão para eles evitarem de fazerem esse trabalho além do que é seguro porque se você está trazendo um índice de insalubridade muito grande para esses catadores já são uma fração uma parte da população que é fragilizada já por várias outras questões sociais você traz mais esse fator para fragilizar mais ainda a saúde dessa população então eu sou totalmente contrário eles só podem participar da primeira etapa que é até a coleta o armazenamento e entregar para alguém fazer reciclagem deixa eu aproveitar então para comentar e dar uma notícia boa sobre os catadores e as cooperativas nós temos algumas cooperativas em São Paulo que foram homologadas e foram licenciadas e estão prestando serviço para esses operadores nossos então não é que não existe nenhuma dá para se mexer nesse nesse produto mas o processo para ela conseguir essa licença não é também uma coisa tão simples ela quase se equipara a alguma indústria mas dá para fazer porque tem outros que possuem essas licenças e certificações são os CRCs como eu falei eles que recebem os computadores do governo desmontam ou recuperam eles possuem essas licenças tem uma aqui em Brasília que talvez seja o maior o Vilmar que está à frente disso se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho deles eles são bastante sérios e já estão prestando serviço para a Green Eletro então existe caminho sim gente eu vou fazer uma proposta que nós estamos com 29 perguntas e 11 minutos então cada um lê uma pergunta e responde para poder ser uma coisa mais dinâmica esse já tem até já tem até endereço esse Lúcio que cuidados adotar na manutenção de equipamentos de impressão no ambiente interno do órgão quais os riscos lembrando que geralmente estamos em ambientes fechados remover e agitar o tônio para que faça mas impressões traz riscos a gente já teve relato de casos de cartucho de tônio que abriu e realmente causou impacto sério mas a questão é no ambiente de impressão bem, muitos órgãos isso aqui eu já vi em vários estados funcionando o sistema de comodato você contrata o serviço e é uma tendência mundial você não contrata mais equipamento você não compra mais equipamento você contrata iluminação você contrata impressão e aí automaticamente a coisa acontece dessa forma opa está indo opa calma então está indo dessa forma eu acho que trazer a contratação de serviço mitiga elimina de fato esse impacto agora realmente há risco vou dar um exemplo teve uma época que um colega meu foi obrigado a trabalhar numa sala que era a sala de impressão do departamento dele uma empresa privada e a mesa dele foi colocada ali dentro então só da impressora estar ali foi diagnosticado há um impacto realmente ele não poderia estar ali podia estar impactos na saúde e segurança então sim a sugestão que eu coloco aqui é a questão de contratação de serviço próximo ademir missão do descarte de lixo eletrônico vindo de países envolvidos para países subsolvidos olha aqui no Brasil existe uma regulamentação para isso é proibido você importar resíduos para o Brasil não é só de só de lixo eletrônico não existe uma proibição bastante séria então lixo eletrônico para o Brasil eu não conheço para outros países a gente tem uma série de informações por que? principalmente os países desenvolvidos eles não possuem recicladores eles possuem consumidores vamos pegar só os Estados Unidos é o grande mercado consumidor eles recebem produtos que muitas vezes vem da China usam nos Estados Unidos depois exportam para serem reciclados ou na Ásia ou África o Brasil talvez seja o único local em que você tem uma produção local um uso consumo local e recicladores locais com exceção das placas eletrônicas que infelizmente não temos essa tecnologia aqui no Brasil ainda espero que um dia a gente tenha hoje a gente exporta todas as placas e tudo que tem valor vai para fora do país produtores fornecedores podem ser responsabilizados pelo lixo eletrônico mesmo sem o acordo sim podem estou falando contra a minha indústria mas pode a lei existe desde 2010 independente da assinatura do acordo setorial que nada mais é do que um conjunto de regras para se atender todo o Brasil com metas de número de pontos e número de cidades todas as empresas já deveriam atender a alguma coisa dar uma solução para os seus consumidores tanto pessoa física como pessoa jurídica qualquer um de vocês quiser reclamar com o fabricante com a marca você tem que dar uma solução ele vai ter que encontrar um caminho o acordo só vai mostrar como que esse sistema atinge o Brasil inteiro de uma forma mais eficiente aí que entra o papel de uma entidade gestora que os meus associados não me ouçam falando isso eu vou pedir ao público que não fique ansioso não vai dar para responder as 32 perguntas está claro isso para todo mundo nos próximos 6 minutos a gente também não precisa ficar ansioso e responder com pressa responde com calma depois a gente pega essas perguntas e responde por e-mail em caminho para a organização para divulgar a todos a outra pergunta Ademir você está bem solicitado bom eu acho que parte dela eu já respondi os órgãos públicos eles têm que regulamentar que todos os seus produtos eletroeletrônicos pelo menos devem ser encaminhados para um descarte adequado no caso de computadores tinha um decreto que eu não sei se saiu ainda que era obrigado todos irem para os CRCs e com isso a Green Electro está apoiando os CRCs para dar uma destinação correta não sei se outros eletroeletrônicos como o ar-condicionado sei lá um aparelho de modem alguma coisa assim eles possuem algo uma das coisas que a gente estava querendo propor para as compras públicas sustentáveis é que no requisito na licitação você só comprasse de empresas que possuem sistema de logística reversa oficial aí você garante que realmente você vai descartar com aquele cara porque aquele cara tem um sistema ou individual ou via uma entidade gestora como a Green Electro de novo está mais no setor da empresária qual o nível de comprometimento das empresas fabricantes de eletrônicos com a destinação final dos resíduos eletrônicos no Brasil e o que precisa ser feito para fomentar sua participação nesse processo bom acho que aquele slide lá com as marcas mostrou quem são as empresas que realmente já estão fazendo independente do acordo setorial com a assinatura do acordo a gente espera que todo o universo de fabricantes importadores comerciantes e distribuidores participem desse sistema e esperamos que os órgãos de fiscalização como o IBAMA sejam bastante rígidos para que todos atendam a lei e o acordo pode mudar a pergunta de novo você não ainda não não colocam estamos pensando em criar um selo específico eu sou o Green Electro participo da Green Electro alguma coisa para o consumidor ele identificar que essa empresa realmente está atendendo a lei ainda não discussões de lâmpadas não é o meu setor existe uma entidade gestora chamada Reciclos que cuida de lâmpadas nós não coletamos lâmpadas eu sei que eles estão em discussão para alguma coisa hoje o sistema deles é para a pessoa física consumidor comum você tem exemplos e depois a gente pode passar aqui onde na compra das lâmpadas grandes aquisições lógico grandes aeroportos grandes shoppings quando você faz a aquisição da lâmpada você na compra isso pode estar na licitação você exigir que sejam dois serviços a entrega de mil lâmpadas e a retirada de mil lâmpadas e já está na compra você fazer a aquisição com obrigação de retirada então você pode fazer essa aquisição é a coisa mais além de você exigir fazer parte da logística reversa é fazer efetivamente no seu órgão na sua autarquia na sua instituição a logística reversa exatamente hoje quando a gente fala de logística reversa da Green Electro nós estamos criando o sistema para consumidor comum pessoa física que vocês tem nas suas casas é obrigação de cada empresa que vende diretamente por uma pessoa jurídica governo grandes corporações bancos ela ter o sistema de logística reversa próprio dela é lei também desde 2010 com lâmpadas também perguntando se a Green Electro não tem material de divulgação sim temos no nosso site a gente tem uma série de materiais e panfletos estamos criando algumas cartilhas novas fizemos essa semana 10 filmes 10 webséries que o título é lixo eletrônico mitos e verdades a gente vai disponibilizar nesses próximos dias em que a gente fala uma série de coisas para desmistificar tudo isso que a gente ouve aí sobre eletrônicos eu vou comentar essa pergunta rapidamente foi falado aqui na palestra anterior a respeito de sustentabilidade se sustentabilidade é tudo não é nada então educação ambiental eu falo da mesma forma quando uma pessoa fala para mim eu quero fazer uma tese uma dissertação em educação ambiental ok mas que parte um foco em que com que produto você quer entregar então acho que tem que ser pensado dessa forma então quando a pessoa pergunta por que não se pratica amplamente para a gestão integrada porque são focos diferenciados quando a gente fala plástico, papel, metal e vidro são focos diferenciados quando a gente fala eletroeletrônico então é um mundo é um mundo a se pensar e eixos efetivos a gente tem são muitos poucos ainda especialistas nessa área no Brasil a gente conhece todo mundo todo mundo se conhece a gente vai para os eventos basicamente as mesmas pessoas agora estão começando a surgir novas atuações e uma diversificação um pouquinho maior eu não sei se a gente tem como ter essas perguntas acesso a essas perguntas ter o contato depois para poder estar respondendo porque a gente está escrevendo um livro refazendo um livro que foi publicado em 2014 sobre gestão de resíduos eletroeletrônicos em parceria com a USP e essas perguntas motivam a questão de educação ambiental gente o poder público vou dar um exemplo aqui de novo de Brasília que eu trabalhei nove anos com o governo você poder investir em educação ambiental é importante é fundamental é estratégico mas na hora de você botar orçamento e aí vocês sabem de orçamento também quanto eu você botar no PPA você botar rubrica é o primeiro lugar a ser cortado principalmente porque fica muito difícil os 3.500 municípios que tem lixão discutirem orçamento para educação ambiental se tem um lixão com um catador morrendo no lixão então na hora de botar as prioridades educação ambiental é a última prioridade a gente não está ainda no momento falta infraestrutura mesmo de gestão de resíduos básica para você entrar com educação então educação ambiental hoje em dia a gente tem que pedir que nós mobilizadores nós que somos parte da sociedade e que temos algum poder de decisão podemos fazer a mobilização dentro do nosso raio de atuação pode parecer pouco mas não é tem várias iniciativas muito interessantes que estão mobilizando conjuntos de população começou a piscar ali que deu zero gente zero 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 então eu não sei eu vou me permitir uma última pergunta e aí a gente tem mais 40 segundos uma última pergunta Ademir Abini recolhe as pilhas de instituições públicas de forma gratuita é uma afirmação ali há o mesmo tipo de serviço para reclamento de eletroeletrônicos então de pilhas e baterias como o programa já existe desde 2010 a gente tem uma capilaridade bastante grande de eletroeletrônicos a gente começou por São Paulo e agora vamos expandir com a assinatura do acordo a ideia que sim que a gente faça o recolhimento também gratuito em órgãos públicos mas eletroeletrônicos nós estamos começando só gente vou agradecer a participação de todos vou passar a palavra aqui para vocês fazerem as considerações finais a gente poder encerrar essa mesa então começo com você Ademir pode ser bom agradeço a todos e é uma satisfação quando a gente vê ali 32 perguntas a gente deveria ter reduzido a nossa apresentação a 5 minutos Lúcia assim teria mais tempo para esse debate mas oportunidades acho que não faltarão e tem aí todos os contatos vocês tem e-mail tem celular tem whatsapp então fiquem à vontade se eu não puder tenho uma equipe muito capacitada que pode auxiliar nessas respostas também mas eu faço todo esforço para que eu mesmo possa dar essas respostas e não falei nada sobre a educação ambiental e vocês falaram alguma coisa agora e eu sempre brinco que logística reversa independente do tipo de produto ele não existe sem a participação do consumidor consumidor pessoa física ou pessoa jurídica os produtos sujeitos a logística reversa não tem perna eles não vão sair e vão pular dentro de um coletor então depende muito de vocês depende muito da nossa parte de conscientizar de uma maneira adequada da academia nos auxiliar nesse processo de educação ambiental nas divulgações que a gente vai fazer mas na predisposição de vocês como cidadãos ou como agentes públicos darem uma destinação correta a todos os tipos de resíduos em todos os locais adequados resíduos não tem perna eles não vão sozinho precisa muito de vocês está bem vou encerrar falando daqueles 84% de índice de retenção que eu mencionei para casar com o que o Ademir está falando quando a gente pensa no índice de retenção retenção é quanto de eletroeletrônico fica dentro da casa e a pessoa não descarta não faz nada fica lá na gaveta a Alemanha 8% Estados Unidos em torno de 30% a gente está de acordo com essa pesquisa 84% e a gente sabe que é verdade a gente fica esperando voltar à vida ou ver se consegue vender o que eu vou ganhar com isso eu estava dando uma palestra no Pint of Science Pint of Science é uma iniciativa internacional e aconteceu em vários estados e o Rio de Janeiro bateu o recorde de eventos na semana do Pint of Science e aí eu estava lá falando exatamente isso o que eu ganho para descartar o meu eletroeletrônico o primeiro ganho é intangível a gente não calcula isso a gente valora mas não consegue calcular não monetiza mas o segundo e grande ganho é coletivo então tudo que a gente discute em sustentabilidade é sempre isso o impacto positivo na minha esfera aqui de sobrevivência pode ser um impacto negativo altíssimo no que está adjacente isso é um princípio quando a gente trabalha sustentabilidade valoração econômica enfim agora economia circular é o bem comum o uso do bem comum então eu encerro aqui falando isso enquanto a gente não tiver essa consciência seja por educação ambiental ou seja pela educação financeira doendo no bolso a gente não vai atingir essa meta então eu encerro deixando essa contribuição e fechando ali com a DS17 as parcerias são vitais para a implementação se não houver parceria não tem implementação e a gente com a proposta do manual da divulgação toda que a gente tem feito agora é estabelecimento de parcerias para fazer o manual a nível nacional então a gente já está captando aí os autores os colaboradores deixo aqui esse convite também quem quiser participar da nossa rede entra lá ctem.gov.br nosso grupo de pesquisa chama Reminare o Minare vai ser o aplicativo e fica à disposição muito obrigada gente eu quero agradecer muito a Lúcia muito a Ademir a paciência de vocês e do pessoal do cronômetro que deixou a gente passar quatro minutos aqui do tempo mas eu vou reforçar uma conversa de vocês dois aqui é o protagonismo de cada um de nós e de cada um de vocês vocês são gestores a maioria são gestores públicos que estão aqui mas tem também no público gente que é da iniciativa privada que tem a responsabilidade de fazer a gestão dos recursos materiais das instituições de vocês vocês podem contribuir muito esse número que a Lúcia trouxe dos 10 a 12% do PIB é o número que eu não conhecia conheci hoje e acho que a gente tem que trabalhar muito nisso a gente tem que trabalhar em trazer essa responsabilidade para a gente eu já fui vice-presidente presidente de várias instituições e na hora de fazer a compra na hora de você fazer acontecer você acaba deixando muitas coisas passarem porque senão não sai você perde o orçamento perde o momento e perde a iniciativa a gente tem que tentar planejar melhor e nada como um meio desse a gente poder trocar experiências para poder fazer um melhor planejamento as melhores compras e minha melhor ação então agradeço a todos as outras perguntas que não foram respondidas o pessoal da organização vai passar para os dois palestrantes para poderem responder para vocês muito obrigado a todos o pessoal da organização o pessoal da organização Para a pílula de caso prático, engajamento inclusivo, uma experiência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nós convidamos o chefe do setor de gestão socioambiental daquele órgão, Marcelo Henrique Bandeira Costa Alencar, que é mestre em saúde e ambiente, especialista em sistemas construtivos de edificação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do STJ, particularmente essa prática, para mim, não é uma obrigação, é uma missão. E gostaria também de agradecer especificamente à Kathleen, porque, graças a ela, que a gente está podendo fazer a apresentação dessa missão aqui que nós temos. Bom, eu queria apresentar para vocês a Ana Vitória. Ana Vitória é uma criança de oito anos, ela mora num bairro periférico de São Luís, estuda numa escola que recentemente foi interditada por problemas de infraestrutura, e ela realmente é uma... ela tem um problema sério, congênito, né? É uma lesão na medula, e, por conta disso, ela não consegue andar naturalmente. E, no caso, ela é uma criança muito educada, muito meiga e muito doce. Quando eu a conheci, apesar de tudo isso, dessa doçura, dessa meiguice, eu percebi uma certa tristeza no seu olhar. Ela é uma criança um pouco... tinha um pouco de tristeza. Em seguida, eu queria apresentar para vocês a cadeira da Ana Vitória, quando eu a conheci. É uma cadeira totalmente inadequada para a idade, para a constituição física dela, e, por conta disso, ela tinha dificuldades de locomoção. Dificuldades no sentido de precisar sempre que alguém empurrasse a cadeira dela. E, por conta disso, muitas vezes, o pai me relatou, durante o recreio, na escola, os colegas saíam da sala, a professora saía da sala, e, já em várias situações, ela chegou a ficar sozinha na sala durante todo o recreio, porque não tinha ninguém que empurrasse a cadeira e porque ela não conseguia se deslocar sozinha. Para ajudar crianças com a Ana Vitória, a gente tem um projeto Entre Rodas. A campanha não é mito da ONG Entre Rodas. É uma campanha que arrecada lacres de latas metálicas, e essas latas são... esses lacres são juntados, são vendidos, e o valor é usado para adquirir cadeiras de rodas. O detalhe é que as cadeiras de rodas são específicas, elas são constituídas de alumínio aeronáutico, existe uma empresa especializada lá em Goiânia, que produz essas cadeiras, e elas são feitas sob medida. Não é por faixa etária, ela é construída, ela é executada de acordo com as medidas da criança. Ou seja, uma criança vai ser beneficiada, alguém tem que ir lá tirar todas as medidas, é um conjunto de medidas, de formações, para, a partir daí, mandar para a empresa, e a empresa vai fabricar a cadeira que vai se ajustar perfeitamente às necessidades daquela criança especificamente. Bom, como é que funciona essa campanha? De um modo geral, as recicladoras pagam R$ 3,40 por quilo de lacre. Existe um mito que algumas pessoas acreditam que o valor do lacre é maior do que o valor da latinha. Não é. É alumínio e custa a mesma coisa. Então, a questão é a quantidade. Então, em média, é R$ 3,40. Lá em São Luís, nós temos uma recicladora que paga R$ 3,50. Isso é melhor porque você precisa arrecadar menos lacres. Quando as... Aliás, desculpe, eu acabei lembrando do preço do lacre. O valor da cadeira é R$ 5.400. Quando essa cadeira é vendida, quando ela é adquirida pelo Entre Rodas, ela custa R$ 2.700. Ok? Então, o valor dela, se um particular quiser comprar, é R$ 5.400. O valor com o lacre é R$ 2.700. Um quilo, como eu acabei de falar, é R$ 3,40. Então, se a gente fizer uma conta bem simples, nós precisamos arrecadar R$ 2.700. Dividindo por R$ 3,40, precisamos de 800 quilos de lacre por uma cadeira. A Eliane, que é responsável pela Entre Rodas, sempre me fala, olha, Marcelo, nossa medida é quilo. Nossa medida é quilo. Ok, eu concordo. Mas, assim, até para ficar um pouco mais claro, eu acho importante a gente colocar em um outro patamar, para mostrar a coisa de uma maneira mais concreta. Então, a primeira é o seguinte, nós temos um quilo de lacre, corresponde a 4 mil lacres, ou seja, nós precisamos juntar 4 mil lacres para ter um quilo. Correto? 800 quilos de lacre, você precisa juntar 3 milhões e 200 mil lacres. São muitos lacres. Correto? Uma garrafa PET, eu já tive a curiosidade de fazer isso. A nossa primeira garrafa lá, durante a campanha, eu pesei e verifiquei que tinha 800 gramas, 0,8 quilos. Então, nós precisamos de 800 quilos, se cada garrafa pesa 0,8, nós precisamos de mil garrafas PET de 2 litros para alcançar o valor da cadeira. Então, na dúvida sobre a questão de quanto lacres precisa, se você falar 3 milhões e 200, as pessoas se assustam e dizem, ah, isso você não vai conseguir. A partir do momento que você trabalha com garrafas PET, vamos arrecadar, arrecadar, então já fica um pouco mais fácil. Então, se nós tivermos uma meta, digamos, anual, de arrecadar mil garrafas, eu acho que já fica mais fácil de ser executado, mais fácil de pôr em prática. Bom, então, nós estabelecemos um convênio do TRT com o Instituto Entre Rodas. Por incrível que pareça, a ONG é sediada em São Paulo, já houve vários contatos de diversos órgãos públicos interessados em fazer o convênio, antes do TRT até, mas por questões burocráticas, documentais, essa parceria acabava não se concretizando, acabou por não se concretizar diversas vezes. Então, nós trabalhamos no sentido de viabilizar, vamos registrar aqui a iniciativa de fazer o convênio partiu da nossa desembargadora presidente, a desembargadora Solange Cristina Passos, e ela assistiu uma reportagem, achou o tema interessante, e criou a demanda para o setor de gestão socioambiental. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui apresentando graças à sensibilidade e à decisão dela de colocar essa prática em andamento. Então, nós fomos o primeiro órgão, e em termos de ODS, eu já imagino, aliás, eu acredito que a gente atende dois. O primeiro é o saúde e bem-estar, é o ODS 3, a meta 3, e de redução de desigualdades. Concordas, Renata? Concorda? Está aprovado? Beleza. Então, com isso, nós assinamos o convênio em novembro do ano passado. Houve, inclusive, a palestra da Eliane, que é responsável do Entre Rodas, e foi realmente uma cerimônia bem interessante, bem gratificante. Nessa ocasião, a Ana Vitória foi contemplada com uma cadeira. Nós trabalhamos no sentido de reunir as condições, ela já tinha sido feita o cadastro dela junto à ONG, e aí, com isso, nós chegamos a essa contemplação. Com isso, realmente, ficamos muito felizes, e nem precisa dizer como é que ela reagiu. Bom, aqui já são algumas ações que nós estamos desenvolvendo, a arrecadação. Temos arrecadação na sede, nas varas do trabalho. Ali à direita, aliás, é, direita para mim, esquerda de vocês, a gente tem a dona Terezinha, que é a pessoa que mais contribuiu, é uma servidora aposentada do TRT, ela disse que ela se aposentou do trabalho, não da luta. Então, por conta disso, ela já reuniu 27 litros de laca, somente ela, quer dizer, aquelas garrafas todas que estão ali atrás, são doações dela. E a segunda colocada é a Silvia Castro, que é uma colega nossa lá do tribunal, que, felizmente, agora está lotada no setor de gestão socioambiental. Então, esse ano, nós deixamos de ser eu-quipe, e contamos com esse reforço. A Silvia, a segunda colocada, ela arrecadou 25 litros de lacres, só ela. Detalhe que nós, com isso, com essa campanha, já esse ano, já arrecadamos 186 litros de lacres. Lembrando que são mil garrafas de dois litros, a gente precisa de dois mil litros de lacres. Correto? Essas ações, elas estão desenvolvidas, estão sendo apresentadas no nosso Instagram. Nós criamos um Instagram para documentar, inclusive como forma de reconhecimento das pessoas que estejam interessadas em colaborar, em acompanhar e ver como é que se dá o processo. Então, vocês podem acompanhar pelo Instagram o arrecadalacre, então, o endereço aí. Bom, nesse sentido, o tribunal, o TRT, ele está agindo com o objetivo de ampliar a rede de arrecadação. Então, por conta de ser o primeiro órgão público a assinar, o Estado do Maranhão é o primeiro Estado a contar com uma rede institucional de arrecadação de lacres. Agora mesmo, na espera da palestra, algumas pessoas, uma amiga minha me ligou perguntando onde é que ela poderia entregar os lacres, que tinha um amigo do marido dela e ela própria já tinha reunido os lacres e perguntando onde é que poderia ser entregue. Eu disse, não, pode se entregar na sede, no fórum, comigo mesmo, eu pego quando eu retornar a São Luís. Então, o que nós estamos fazendo no sentido de ampliar essa rede? Porque nós precisamos de escala. São 3 milhões e 200 mil lacres, são mil garrafas PET de 2 litros. Então, quanto mais houver arrecadação, melhor. Nosso interesse é esse. Então, o que o tribunal está fazendo? A gente está disponibilizando para os órgãos que têm o interesse a documentação inicial, seria o documento inaugural do processo, o parecer jurídico, ou seja, não precisa temer o andamento da... Não é temer, desculpe, eu me expressei mal. Fica com receio de chegar no jurídico e a coisa acabar não andando a contento. Então, a gente já tem um parecer que vai subsidiar, é claro que nós não vamos substituir o parecer jurídico, o parecer do jurídico de cada órgão, mas já vai dar uma contribuição considerável, porque já vai ter uma referência. E também a própria minuta de convênio. Nós estamos colocando à disposição. Eu acho que isso aí já facilita bastante. A partir do momento que você monta um processo, como eu posso dizer, instruído, devidamente instruído, o processo vai tramitar muito mais rápido. Então, a viabilidade vai aumentar consideravelmente. Para quem tiver interesse, o nosso e-mail é esse aí, socioambiental, arroba trt16.jus.br. Ok? Opa, não, o que é isso? Algum problema? Espera aí, isso. Bom, nesse slide eu pensei em botar uma imagem minha apontando o dedo assim, parafraseando aquele cartaz do Exército americano, do Tio Sam, dizendo o que você pode fazer. Eu acho que, independente do órgão, do convênio ou não, acho que todos nós podemos ter a atitude de começar a arrecadar os lacres. Arrecadar no sentido de quê? Toda reunião de família, todo grupo de amigos, toda confraternização, hoje mesmo, de repente, uma confraternização dos colegas, tem latinha na mesa? Vai lá, pega o lacre, guarda. Muitas vezes o pessoal me pergunta por que o lacre, por que não a lata? Por dois motivos. O primeiro é que, se você estiver em um grupo de amigos, em uma reunião, você junta tranquilamente 15 lacres, 20 lacres, sem problema nenhum. Certo? Mas você não vai coletar 15 latinhas, 20 latinhas. Você não vai amassar essas latas, vai botar onde? No bolso? Não, você vai pegar, colocar num saco e sair do bar com um saco cheio de latinha amassada? Não vai. Esse é um dos motivos. É o senso comum, é a realidade. E a outra é a questão dos catadores. Porque, a partir do momento que nós, se a gente começar a competir com os catadores, a gente vai estar retirando a renda deles. Então, o objetivo não é esse. Em algumas cidades, em algumas situações, tem catador que contribui para a campanha. Ou seja, eles recolhem a lata, tiram o lacre, guardam e depois entregam e encaminham para a ONG. Então, realmente... E o que é interessante nessa campanha é porque ela começa a despertar, ela muda o nosso jeito de ver as coisas. Porque é mais um sentido de educação. Você começa a coletar aquele material, às vezes você pega no chão, opa, olha, tem um lacre aqui. Você pega... Então, isso começa a criar uma cultura de reciclagem para todos. Então, traz, além de você diminuir o resíduo, minimamente que seja, mas você também está trazendo, está melhorando a percepção da necessidade que existe de se fazer a coleta seletiva. Então, a gente reduz resíduos e também faz a... reduz resíduos e ajuda na questão da educação ambiental. Ok? Bom. Nosso objetivo, gente, é esse bem aqui. Pode colocar? Deixa eu ver. Tem alguém assinando? Isso. O som, o som... A gente volta um pouquinho, por favor, para pegar desde o início, com o som. É importante que tenha o som. Esse é o vídeo que o pai da Ana Vitória me mandou no dia que ela recebeu a cadeira. É preciso do som, gente. Por favor, é importante. Aumenta, 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 por favor. Está baixo. Alguém da organização? Enquanto isso, volta para o slide anterior que mostra o e-mail. Não. Adianta um pouco. Adianta, por favor. Adianta. Está aí, é só o som ambiental. Para quem ainda não anotou? Quanto resolve essa questão do som? Assim que tiver, fique à vontade. Pois é. Vamos lá, tentar de novo. Se for o caso, executa o vídeo direto no... Explore, por favor. Está aí o vídeo. Plano B. É, ficou baixo mesmo. É. Bom, isso aí é o pai da Ana Vitória. Ele me mandou o vídeo no dia que ela recebeu. Ela recebeu pela manhã, quando foi... No final da tarde, ele me mandou esse vídeo dela usufruindo da cadeira. Você vê a mudança, né? A maneira como ela está se comportando, a mobilidade que ela adquiriu. Então, ele está descrevendo, está agradecendo. Eles são evangélicos. Está agradecendo a Deus por ter sido contemplado pela cadeira. Está dizendo que agora ela não precisa de ninguém para empurrar a cadeira. Ela está sozinha. Olha a manobra que ela vai fazer. Atenção. Não manobra, vamos lá. Agora, olha só. Olha aí. Entendeu? Então, quer dizer, ela ganhou muita mobilidade. Realmente foi um fato transformador na vida dessa criança. Olha, você vê o sorriso. Hoje, a Ana Vitória não tem mais aquele olhar triste que ela tinha anteriormente. Vamos voltar para a apresentação. Enquanto isso... Deixa eu me desfugir aqui. Voltando. Bom. Então, eu queria... Assim, lembrei. O pai, também, depois desse dia, eu conversei com ele, e ele me disse o seguinte, que ela mudou muito o comportamento dela na escola. Ela... A professora dizendo que, assim que bate o recreio, ela pisca os olhos. Quando ela abre, a Ana Vitória está lá fora. É a primeira criança a sair da sala. Ela está participando... Ele me agradecendo muito, dizendo que ela participa muito mais, está muito mais ativa, nas aulas de educação física, durante o recreio, no deslocamento para a escola. Tudo mudou. Então, realmente, ela está muito mais feliz do que antes de receber a cadeira. Sobre essa questão de lacres, também é interessante a gente fazer uma... que existem várias campanhas que fazem arrecadação de lacres para a aquisição de cadeiras. Mas as cadeiras, a gente vale ressaltar, são aquelas cadeiras do tipo que ela já tinha. Ou seja, são cadeiras, normalmente, inadequadas para a idade e para o porte físico da criança. Então, é bom a gente diferenciar. Inclusive, a quantidade de lacres é bem menor. Por quê? Porque o custo da cadeira é menor. Mas a qualidade de vida que ela proporciona tem uma diferença bem grande, bem significativa. Bom, eu queria agora convidar todos vocês a fazer uma reflexão. Nós temos aqui representantes do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, a nível federal, estadual e municipal. Eu não vou dizer para um órgão, eu vou fazer para um conjunto de órgãos, para as nossas ecoligas, para as nossas redes. Vamos imaginar que uma rede, cada rede, em cada estado, comece a arrecadar lacres em favor dessa campanha. Se, com todo esse esforço, nós montarmos uma rede nacional de arrecadação e a gente conseguir pelo menos uma cadeira, já vai ter valido a pena. Atenção. Muito obrigado.